Pá, hoje, pessoal, hoje são duas aulas que são especialmente delicadas. A aula de PG, eu estive a falar, para vocês já não é novidade, a Air Order Function, portanto, código parametrizado com código, para vocês é bananinha, mas para a malta do primeiro semestre, não é trivial. E então foi a aula de hoje. Hoje, quero-vos falar de estado de aplicação, hoje vai... Epá, hoje, não, 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 não é Sporting! Não, é que se leita. Epá, constatei. O Mial faz anos, é? Parabéns, Mial, grande abraço, pá, parabéns, pá, estás a ficar velho. Estava a dizer que não, pá, constatei, concluí, por fim, que a qualidade sonora dos outros, epá, do microfone do AirPod, não, não dá. No telefone funciona bem, acho que o iPhone tem um chip especial para Bluetooth, para aquilo, mas aqui no MacBook Pro não, e então, olha, abandonei a ideia, e então vai cá disto. Bom, hoje, estava a dizer, hoje é um tema que é um bocadinho elitista. Bom, parte dele não, parte dele é relativamente simples, mas outra parte é um bocadinho elitista, mas é fundamental a gente perceber, está bem? Portanto, eu vou tentar não entrar em demasiado detalhe acerca do modelo de trading Android, e dos aspectos relacionados com sincronização, porque isso são temas também de programação concorrente, quinto semestre, que muitos de vocês estarão a fazer, todavia, eu não posso falar do modelo de programação Android sem colocar em evidência, sem sublinhar o modelo de trading Android. E o que é que isso quer dizer, e as consequências disso, está bem? Portanto, hoje, o tema é um bocadinho mais furugente do que é comum, está bem? Portanto, já sabem, eu vou tentando estar atento ao chat, eu vou tentando, mas, pá, não me deixem falar à toa, se não estão a perceber, já sabem, não hesitem, perguntem, lembrem-se que há pessoas com backgrounds diferentes na disciplina, e, portanto, e algumas delas, inclusive, não estão a fazer a programação concorrente, e, portanto, já sabem, façam perguntas. Todavia, o modelo de trading Android, apesar de ter aspectos relacionados com a programação concorrente, eu não tenho forma de fugir, e, portanto, poderem ser tratados num outro contexto, no caso concreto, eu não posso fugir a isto. Ok? Eu fechei o... Deixem-me só fechar aqui o mail. Deixem-me só fechar aqui o mail. E, portanto, cá vamos nós, está bem? Portanto, hoje, o tema é este. Portanto, o estado de aplicação, e, em consequência disso, o modelo de trading Android. A minha intenção é já na quinta-feira fazer aula prática e, portanto, dar-vos oportunidade de acrescentarem ao vosso trabalho o suporte que vou falar-vos hoje. Está bem? Olhando aqui para o plano, portanto, para o sumário. O sumário que está aqui é este. E agora vou pôr aqui em baixo também esta indicação da aula, da aula de PDM, assim. Portanto, se vocês observarem, vão ver ali na primeira parte da aula que é como manter estado de forma persistente, manter estado de aplicação ou estado, como eu vos fui dizendo, estado com relevância global. Uma coisa que eu constatei que não tem sido pacífico para grande parte das pessoas é distinguir o que é que é estado global de estado específico da activity. Portanto, é uma coisa que a malta normalmente não faz esse exercício e não está habituada a fazê-lo e tem sido uma aprendizagem. no caso concreto estou a falar de estado global, já vou falar do meu exemplo de estado que tem relevância global e que eu pretendo armazenar de forma persistente. Quer isto dizer que eu quero que sobreviva à terminação dos processos e eventualmente ao shutdown até do device. Para efeitos de... Para tratar os dois temas eu uso tanto shared preferences, são os dois mecanismos shared preferences que é uma forma de interagir com uma base de dados relacional MySQL. O shared preferences é um bocadinho forçado no meu exemplo mas é sobretudo para garantir que vos mostro como é que o que é que se pode lá guardar. Está bem? Em jeito de curiosidade já agora portanto está aqui um outro que é o DataStore que é uma lib que está em versão alfa mas cujo propósito é dar acesso a KeyValueStore que é uma alternativa ao shared preferences. Está bem? Portanto com uma API mais moderna. Ok pessoal? Portanto a seguir o segundo momento vai ser o Android Threading Model e vamos voltar à carga com LiveData que é também um assunto que sei que não está encerrado a malta ainda está a assimilar esta triante activity de um model e LiveData. Está bem? Hoje vamos ver mais uma característica muito importante de LiveData e como é que eles se enquadram neste contexto extremamente persistente de informação. Está bem? Vamos lá a isto. Vou começar então pelo quê? Já agora eu hoje peço já desculpa porque eu gosto de ir construindo o código e ir construindo convosco à vossa frente. Hoje eu fiz a antecipação com medo que descambasse ou seja para garantir que conseguia hoje falar-vos do modelo de Threading eu já tenho algumas coisas que estão feitas porque acho eu nesta fase já não acrescentam muito valor eu estar a fazer à vossa frente. Está bem? Todavia isso pode ter um efeito que é agora de repente vocês têm uma base de código com diferenças importantes e é mais difícil de acompanhar o que eu estou a dizer. E portanto o que eu vou tentar fazer é ser prudente andar devagarinho certificar-me que a malta me está a acompanhar. Está bem? Portanto já sabem uma vez mais ponham travão alta aí Paulo que estás a andar muito depressa já sabem digam-me para eu abrandar um bocadinho a coisa. Portanto vamos lá a isto e vou começar por mostrar o que tem. Está bem? Ainda não está tudo portanto eu em breve vou fechar esta aplicação estou a gemifrá-la até onde posso no sentido de usá-la como pretexto para fazer demos mostrar como se usam e como se organiza o código de uma aplicação Android como é que se usam as peças principais. Está bem? Então seja como for é para dizer está aqui um bocadinho forçado isto o que é que eu fiz o que é que eu acrescentei aqui a isto. Ok? Vamos pôr a correr portanto o que eu fiz foi um a aplicação vai-se lembrar do nível do maior da minha maior pontuação e o que é que é considerado uma pontuação elevada? O que é que está a acontecer? Ah está a fazer build. O que é que é considerado uma pontuação um high score? É eu acertar todas todos os elementos do padrão a memorizar ok? E acertar todos e esse número de elementos ser superior ao último ou ao mais alto até à data. Ok? Portanto o que eu tenho aqui é S plus screen do costume e agora o que eu fiz aqui foi uma brincadeira destas que é um ecrã onde eu escolho qual é que é o nível que pretendo ok? O nível que eu pretendo que esteja a jogar e quando digo aqui nível é número de elementos do padrão. O padrão é um quadrado de lado fixo achei que fazia sentido simplificar por aí mas basicamente o que eu tenho é isto estão a ver escolho aqui aqui é o highest level reached até o momento vou agora aqui passar para 3 só porque pronto assim não é? Viram? Avancei e agora cá vai disto Start 3 se porventura eu não me enganar ok? Vou me esmerar para ver se não me engano o que é que acontece? Vou voltar atrás viram? Portanto o highest level reached agora é este isto sobrevive inclusive reboots da aplicação portanto armazenei isto de forma persistente outro aspecto que está aqui ainda em construção e não está completamente construído que ainda lhe falta a activity é isto que é a partir desta activity de escolha de nível está ali estão a ver aquele relógio uma forma de consultar o histórico o que é que é o histórico? É o histórico dos jogos que eu realizei até o momento é um bocadinho forçado eu sei mas foi a forma que eu encontrei aqui de ter estado de aplicação não trivial armazenado de forma persistente está bem? Porque isto era trivial isto é um valor inteiro isto não justificaria a existência de um basado relacional mais cíclico como imaginam e o que eu fiz foi então forcei um bocadinho a barra parada e disse olha vou arranjar um histórico em que é uma circunstância em que eu me vou lembrar de todos os jogos realizados ok? Espera lá ou fácil ou fácil epá está um bocadinho fora de âmbito mas depois já percebo o que é que queres dizer epá obrigadinho ao Fairbest mas eu fico sempre sem saber reagir mas agradeço a bondade ou o Polarcast depende do nível o que é que estás o iScore depende do nível não o iScore é só isto epá eu simplifiquei o Polarcast ok? foi por simplificação a pontuação é o número de elementos que eu acerto desde que eu os acerto todos ou seja imagina tu que eu escolho o nível 18 play viste? se eu acertar nos 18 aquilo é um iScore ok? deu para perceber a ideia? viste? Polarcast percebeste? isto ok? portanto é isso que é o nível pronto ok? portanto o que é que eu vou fazer agora? vou primeiro fazer aqui uma viagem na base de código está bem vou sublinhar alguns se não acertar em todos os elementos do padrão não é um iScore só conta com iScore se eu acertar em todos ok? a malta está a ver bem ok? 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 ou 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 a 40 epá ou tranquilo se por acaso estiveres com dificuldade já sabes o vídeo fica disponível portanto sem stress ok? mas hoje o tema é muito importante e portanto eu vou devagarinho com prudência com calma epá e certificar-me que vocês percebem isto ok? com calma portanto já avancei sim depois podes ver então no YouTube já exatamente exatamente bom como dizia dá-lhe dá-lhe portanto dizia ok? a primeira coisa que eu vou fazer eu vou fazer a solução já está feita está bem? portanto isto já está feito a única coisa que falta mesmo é mostrar os dados do histórico eu já estou neste momento a guardar isto em histórico de forma persistente está bem? ok? quer dizer que eu já tenho todos os elementos novos de solução falta ainda depois implementar a activity o histórico que mostra o histórico isso é uma coisa que é relativamente simples mas não queria misturar hoje isso eu depois mostro provavelmente na próxima segunda-feira como é que se pode usar uma Recycle Review para fazer isso hoje o assunto é tão importante que eu queria separá-lo do restante está bem? cá vamos nós então obrigadinho Paco En obrigado meu obrigadíssimo pronto então vamos lá a isto vamos lá a isto como é que isto está estruturado ok? o código vou aqui fazer um diagramazinho ao lado está bem Whiteboard pode ser era uma vez a minha activity que eu vou arranjar aqui deixa-me arranjar aqui um quadrado um retângulo eu queria um quadradinho um retângulozinho agora não posso é malta de PG tem uma data de entrega hoje então estão assim um bocadinho mais aflitos era uma vez então dizia uma Splash activity Splash activity já aumenta um bocadinho também disto vou fazer assim já agora uma das coisas que eu vos vou pedir no trabalho é que me façam o favor de produzir um diagrama semelhante a este eu costumo chamar isto um diagrama de navegação no fundo é algo que torna evidente a forma como se navega na aplicação está bem? eu aqui o que é que eu tenho? tenho a Splash activity que é a activity de entrada que há de a partir da qual se há de navegar para agora atualmente o que é que eu tenho? a level activity está bem? level activity level selection epá mas eu fui preguiçoso e chamei-lhe só level activity esta transição da Splash activity para a level activity não é nada de novo para vocês foi aquilo que nós estivemos a fazer com transição automática a diferença é que antes aqui o destino em vez de ser level activity era a main activity portanto se eu olhar aqui para o código da Splash activity ok? e que eu vou fechar tudo o resto está bem pessoal? fechar aqui tudo o resto close others o que é que a gente vai ver? vai ver exatamente isso ok? portanto este código é vos familiar não é nada de novo o que está aqui é uma activity que tem um view model esse view model cumpre um propósito se se lembrarem que o propósito era esse terem um hospedeio para a operação assíncrona a tal de time out ao fim de x tempo passar transitar está bem? é só por isso que ela serve este view model e de resto viram que é esta história o schedule complete estão a ver lembram-se disso portanto e é só isto que isto tem a diferença relativamente ao que estava antes foi eu digo que agora o destino é o level activity ok? só isso ok? é do quinto ano supra é do terceiro ano quinto semestre é isto que significa 5xd ok? pronto continuando em seguir a splash activity navegue para a level activity o que é que a level activity tem? isto eu considerei fazer isto porque constatei que não era claro e provavelmente também não era claro para toda a gente por minha responsabilidade por não ter sublinhado isto o suficiente portanto reparem o que é que aqui está esta level activity é esta coisa trivial está bem? vamos lá vou pôr a correr vou aqui outra vez ao lado lembram-se esta aqui portanto se vocês viram esta menina aqui tinha associado um view model splash view model está bem? eu vou pôr sempre assim um bocadinho mais pequenina para sublinhar eu gostava aqui de diminuir o tamanho desta coisa deixa ver se há aqui fonte text font size reduzir aqui um bocadinho está bem? mas dá para perceberem é o view model que está associado a esta menina está bem? associado ao view model desta menina está aquela computação assíncrona portanto de que falávamos a seguir navegue para a level activity e esta level activity que é aquela que serve para quê? para recolher informação do utilizador primeiro mostrar-lhe qual é que é o maior nível atingido até ao momento e segundo para mostrar para recolher do utilizador qual é que é o nível que ele pretende jogar ok? ok está? pronto esta activity não tem nenhum view model está bem? é o que eu vos vou mostrar de seguida todavia consulta informação de aplicação está de aplicação via repositório o repositório eu chamei memory memory ou game repository já não me lembro o que é que lhe chamei já fiz isto game repository já lhe é o game repository é o memory matrix game repository e tal é o game repository ok pronto já fiz isto no sábado acho que foi no sábado portanto já não me lembrava game repository portanto aqui o que eu estou a afirmar é isto existe uma dependência entre aquela activity ok e o repositório como é que eu chego ao repositório? lembram-se por esta via por via da application que eu não mudei isto isto aqui é memory matrix application que tem lá uma propriedade ok que depois dá acesso ao repo está bem? e é neste repo que é a partir deste repo que é obtida a informação relacionada com qual foi o nível mais alto que eu joguei até à data este repositório tem uma implementação híbrida ou seja uma implementação que eu já vos vou mostrar mas que se sustenta por um lado em por um lado em shared preferences eu já vou mostrar na API de shared preferences está um bocadinho grande mas dá para perceber a ideia por outro numa base de dados relacional mais ciclo está bem ok pronto continuando a seguir vou mostrar este código está bem vou mostrar-vos a implementação desta level activity antes de mostrar importa todavia dizer o seguinte importa dizer que é daqui desta activity eu posso navegar ou para ou para a tal activity do history que ainda não está feita está bem portanto e que eu ainda ainda não fiz assim ou para o game que é aquelas que já conheciam está bem reparem eu estou a mandar ao trabalho fazer este diagrama peço a vocês quando entregarem o trabalho ponham na wiki ok a versão final ponham na wiki isto não necessariamente com todos estes detalhes porque estes detalhes que aqui estão aqui estão a ver isto que aqui está é acerca de eu explicar estou a usar isto para explicar o que é que é isto do estado global ou com o significado global é isto é para isso que isto serve e qual é que é o papel do view model o papel do estado global mas este aqui é muito importante este aspecto aqui esta parte do diagrama que é relativa à navegação portanto a seguir aqui era history activity a fazer ok farei provavelmente na próxima segunda-feira e isto aqui é via menu e outro elemento aqui é o game activity há um aspecto importante que é nesta transição eu passei informação de forma explícita já vos tinha dito como é que se fazia portanto aqui não há nada de fundamentalmente novo deixa-me só ver se tenho para aqui uma carta está aqui portanto em todos os momentos isto é ativação por mensagem é importante isto ok o tal intento mas neste caso concreto eu estou a passar por extra ok portanto isto aqui tem bónus este intento tem bónus nomeadamente leva o extra com indicação de qual é que é o nível que eu pretendo que seja jogado esta game activity que antes tinha isso hardcoded agora tem isso a ser como input e como é que eu passo input a uma activity por via de passar-lhe extras no intento está bem? no intento da ativação ok a wiki pode ser a wiki do do a wiki do github pode ser ok sim em battle estava a contar dar aula na próxima segunda ok os repos privados não têm wiki se não tiverem não faz mal podem produzir com um documento md qualquer e converter para pdf e colocarem se não tiver wiki tudo bem ok está bem? epá eu estava a contar desculpem lá estou-me a desviar um bocadinho mas estava a contar na próxima segunda-feira dar aula não é? calma calma a pergunta a pergunta é importante 40-50 epá ou a 40 vai ser o a 40 está bem? a 40-50 a 550 é muito extenso a 40 ou a 40 vamos fazer essa análise precisamente ok que é esse o meu objetivo vamos olhar com alguma calma para o que aqui está e vamos tentar identificar exatamente o que é que é estado privado a cada uma das activities e o que é que é estado que é guardado no repositório o que é que eu quero deixar no repositório o que eu quero deixar no repositório é a informação que tem relevância global e qual é que foi a relevância e o que é que eu considerei relevância global? duas coisas uma o maior o iScore e o histórico dos jogos o nível que vai ser agora jogado não é informação que tem relevância global não é informação que é recolhida aqui em level activity pergunto ao utilizador afinal qual é o nível que quer jogar e entrego a esta para que com base nisso o número de elementos do padrão seja 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 decidido percebem? portanto a activity game está interessada numa peça de de informação que é obtida a partir do utilizador por outra activity level activity é verdade que ambas as activities têm de conhecer esta informação mas mas esse conhecimento é transitório entendes? portanto não é um conhecimento que só porque há mais do que uma activity a precisar dele passa a ser de relevância global deu para entender? está bom à 40 ok? como é que é cruzamento? estás bem? à 40 deu para perceber portanto não é porque há mais do que uma activity interessada em que passou a ter relevância global a relevância global é uma análise que nós fazemos dos dados ok? olhamos para os dados e pensamos qual é a importância que estes dados têm são relevantes apenas num dado contexto isto é um dado use case ou por exemplo no caso o fluxo splash activity level activity game activity ou é algo que tem relevância para a generalidade das peças da aplicação está bem? e é isso que determina se está no repo ou não já agora eu o meu o meu a minha solução ok? ou exploit ou briguinho ah então olhem pessoal eu tenho estado sempre em aula exploit a debate o saco não sei eu o comunico via epá é uma chatice é uma chatice é uma chatice é uma chatice eu o comunico via 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 Moodle isto está-me a apanhar de surpresa pessoal está-me a apanhar de surpresa as atividades que chatice pá que chatice a malta não quer trabalhar pá qualquer coisa não quer trabalhar poxa que chatice desculpem opa que chatice fico mesmo chateado quando me tiram aulas poxa ok pá se vocês eu vou que chatice vou vou ver vou ver epá mas obviamente pois claro porque aquilo tem a ver com as com as restrições de mobilidade não tem nada a ver com 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 fazer a tolerância ter tolerância de ponto epá eu sei que a malta aparece há 40 eu sei disso mas mas eu não me vou sentir bem com isso entende-se epá pois é o que o D.V. Chado está a sugerir está tudo certo mas reparem oficialmente eu tenho que fazer estas coisas no contexto da aula por muito que me apeteça falar disto percebem epá pois imaginem vocês passa a ser oficial e as atividades ativas são suspensas eu não posso tratar temas novos nesse contexto entendem epá não posso não quero não devo as pessoas também têm a vida delas e querem se organizar e portanto por muito que me chateie são duas aulas pois exatamente é muito para nós é muito para nós aliás não sei se vocês repararam ainda não disse não vos disse mas não sei se repararam era suposto ter saído já o enunciado do segundo trabalho o que eu percebi foi que ao ritmo que as coisas estão a acontecer programa 100 dispositivos móveis eu provavelmente vou ter que fazer já combinei com o professor João Trindade uma alteração ao plano em que já só vamos ter mais uma parte de trabalho entendem e portanto e que sai só mais o enunciado sai o enunciado todo uma vez só e perder essas 3 horas olha não sei não sei mesmo poxa que chatice apanharam mesmo na curva deixem-me esclarecer está bem fiquem atentos eu entretanto falo sobre isso entretanto falarei sobre isso se for o caso ok pessoal se esse for o caso então se calhar nesta quinta-feira eu não farei aula prática mas darei aula teórica onde vos mostrarei aquilo que queria mostrar em particular pôr aqui uma Recycle Review está bem pois eu eu prefiro não usar isso eu gosto de dar tempo de aula às aulas práticas como sabem portanto se calhar o que eu posso fazer é uso aproximado mas ouçam fiquem atentos ao módulo está bem que eu dou-vos notícias em breve deixem-me olhar para o mail ver como é que está formulado o que é que aquilo significa fazer a minha interpretação perguntar aos meus colegas o que é que eles estão tentando estar a fazer a pensar a fazer e ver se é de facto uma suspensão de atividades letivas ponto ou se é atividades letivas presenciais ok porque eu diria que o que faz sentido é ser atividades letivas presenciais ok isso é o que faz sentido mas pronto foi o que eu ouvi o governo dizer ok o que eu ouvi foi o que eu percebi faz uma aula clandestina Black Market e o cara faz uma aula clandestina bom vamos continuar então ok portanto eu acho que respondi à questão do Estado da informação do nível passar aqui como extra está bem que eu vou pôr aqui vou pôr aqui um textezinho 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 não é um textezinho não é coisa assim é um textezinho ai é bem que coisa enorme um textezinho que é assim e que leva aqui dentro levam 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 ok e que vai aqui é um extrazinho que vai aqui agarrado a este menino pronto só para que isto assim aproveite e fique documentado está bem está bem pessoal portanto é isto que está aqui a game activity o que é que faz joga e tal e no final como é que é corta a barba é mesmo suspensão de atividades oh Carolina que tristeza bom dizia bom assim a game activity o que é que vai fazer à vidinha dela se porventura há condição se porventura suceder que o jogo é um high score ou melhor se o jogo for concluído isto é se o utilizador adivinhar todos os elementos do padrão guarda em histórico e se também for um high score guarda como high score está bem portanto estão a ver o que é que está a ser guardado aqui no nosso contexto como informação de estado de aplicação global é high score e histórico dos jogos realizados com sucesso no sentido em que entenda-se sucesso por o utilizador adivinhou todos os elementos do padrão ok está bem deu para perceber pronto e como vê a game activity tem acesso à memory application tem lá o game repositório a level activity a mesma coisa esta não precisei esta serve para ler lê consome faz read de qual é que é o high level até à data esta vai fazer escrita de ambos high level e histórico este vai mostrar o histórico está bem portanto isto quer dizer que no futuro isto que aqui está também terá acesso por portas e travessas aqui ok aqui perdoem-me aqui estas voltinhas todas maradas o que eu vou fazer é se calhar assim assim e assim e assim ok dá para pessoal dá para perceber pessoal dá pronto o que é que eu vou fazer agora começar a mostrar o código está bem destas coisas e em particular mostrar o seguinte level activity não tem view model estas meninas têm view model esta tem um view model que na verdade esta ainda não fiz assim para baixo que é quem na verdade faz acesso ao repositório está bem este senhor aqui acede aqui assim que depois este aqui acede ali está bem espero que este boneco o diagrama ajude a compreender a natureza das relações e portanto estão a ver portanto era uma vez a activity que tem um view model mas que não faz acesso ao game repository não precisa de informação global era uma vez uma level activity que tem acesso ao game repository porque precisa de informação com informação de caráter global mas não precisa de view model já vamos ver porque é que não precisa de view model e era uma vez de uma que tem view model e faz acesso ao repositório as várias combinações eu deixei-as aqui para tentar ajudar a malta a arrumar as ideias e como veem a relação entre o view model e o repositório é nenhuma não existe nenhuma relação entre o view model e o repositório a relação que existe é de na eventualidade de existir um view model ele constitui-se fachada para a interação com o repositório na ausência dele é legítimo a level activity interagir diretamente com o repositório notem que eu estou sempre a usar a application pelo caminho na verdade assim estou sempre a usar a application pelo caminho porque é a application que nos serve para resolver a dependência para o repositório é só isto está bem obrigado Miquel Carvalho obrigadinho são duas coisas diferentes ok são duas coisas diferentes bem-te o saco é assim a history activity não é porque eu passo via intent alguma informação que essa informação não estará guardada no base de dados são coisas diferentes é uma coisa é eu passo via intent quando aquilo é parametrização da activity destino ok a parametrização da activity destino é o que é quais é que são os parametrizes de input no caso a activity destino é a game activity e a sua parametrização é qual é que é o número de elementos a colocar no padrão ok é só isto no padrão a desenhar está bem Betel deu para perceber ou não tu dizes ah mas se estiver na base de dados não precisa de ir como é que se depende se eu quiser tornar explícito que aquilo é um é um parântero uma parametrização da activity posso fazê-lo uma coisa não tem nada a ver com a outra não é não tem necessariamente a ver com a outra está bem Betel saco é como se está no repo tem significado global se tem significado global é globalmente acessível o que significa qual activity qualquer activity pode lá chegar certo e portanto eu não preciso de o passar explicitamente claro que não está bem está bem aqui no caso qual é o nível certo portanto aqui esta não está feita a history activity não está feita ainda está bem ela vai precisar em rigor de um view model depois vamos falar disso porque é que ela vai precisar de um view model está bem devemos falar sobre isso aqui vou-lhe chamar history view model está bem mas para já para já para já ela não está feita e portanto vou-me concentrar no resto calma aí assim e assim está bem espero que tenha dado para perceber portanto isto é no fundo é para vos preparar para agora conseguirem assimilar ou olhar para a base de código que eu vou mostrar está bem porque senão sem isto era muito difícil seguir parece-me está bem ok ok está pronto vamos lá então primeiro passo level activity como veem level activity não tem view model porque não vamos ver mas consulta game repository já agora tudo isto como é que eu tenho acesso ao application vamos lá isto esta activity aqui ok level activity antes de mais deriva de base activity base activity ok tem um campo uma property que é memory matrix app que é aquela conversão estão a ver que aqui está porque aquilo deriva porque level activity deriva de então tenho lá uma property memory matrix app onde está a minha aplicação e a minha aplicação tem uma property que é o game repository está bem e portanto o que eu estou a fazer é iniciar uma property game repository desta forma obtendo via application a dependência para game repository se nós olharmos para aqui para já não fiquem muito assustados o que está aqui escrito é é o game repository que tem o share preferences e uma DB que a gente depois já vai ver isto com mais calma está bem portanto é aqui que se resolve é aqui que está implementado o tal game repository a application tem uma property que eu já mostrei estão a ver que é esta game repository que eu instancio onde eu instancio o game repository está bem pronto tranquilo ok continuando continuando a seguir a level activity se nós olharmos para ela o que é que eu vejo aqui na level activity vejo que tenho o view binding do costume e depois vejo play button put extra navegue-se start activity certo nada especial e antes disso tenho aqui um set change list o que é que faz que é naquela progress bar quando há alterações pronto fazer produzir essa informação no resto da UI não tem nada de espetacular está bem não fiz ainda a navegação para a history activity pronto como vocês veem o que é que aqui há de especial para além de ter uma UI é a obtenção da informação relativa a qual é que é o nível máximo que cheguei o UI score essa informação está aqui onde é que ela está está aqui a min level min level by lazy min level 1 get reach access e tal game repository onde é que estás meu filho está aqui ok no on start portanto quando a activity fica visível o que eu faço é inicio um campo de texto com o nível mais alto a que cheguei até à data ok como é que é a espiral estás bem está bem só isto portanto por aqui vejo consulto informação que está no repositório quando eu i score até à data e guardo naquela caixa de texto só isto por que razão é que eu não estou a usar um viewmodel perguntam-me não é vamos ver preciso mesmo do viewmodel portanto a informação que eu preciso de guardar naquela caixa de texto está onde está guardada de forma persistente e obtida sempre no onstart tranquilo então e o resto não há nada que seja específico daquela activity estado daquela UI por exemplo isto isto não é isto porque é que isto é preciso não é preciso vamos ver roda-se ok viram o que aconteceu estou a ver isto está bom isto está podre se calhar eu vou ter é que fazer fixo disto mas isto serve para ilustrar o meu ponto ok portanto estou a ver viram o que é que aconteceu vou voltar a fazer ok assim vou pôr assim agora aqui para o fundo que é para que seja claro roda a verdade é que estão a ver a verdade é que alguns controlos gráficos já têm na sua implementação a preservação de estado de apresentação onde no view state no bundle passado neste aqui certo e se assim é na verdade os controlos gráficos sabem repor o seu estado a única coisa que eu aqui e um dos quais um daqueles que sabe é este este controle gráfico esta progress bar sabe repor o seu estado a sua implementação faz isso por omissão outro componente gráfico que o faz é a edit text a caixa de texto onde o utilizador escreve coisas ou seja os controlos gráficos cuja expectativa é serem usados para inserir dados preservam o seu estado e portanto quais é que são os que não preservam o seu estado outros como por exemplo esta caixa de texto no caso o que é que eu vou ter que fazer vou ter que fazer fixa isto como é que eu faço fixa uma coisa destas de forma trivial não é que é obtendo a informação ok obtendo a informação do de progress bar sabendo onde é que está a progress bar e colocando ali ok só isso portanto o que está a faltar aqui é afetar o valor da caixa de texto que aqui está com o level com o nível de progress que está nesta progress bar feito isso fica fixo está bem mas perceberam a ideia há componentes gráficos que têm esse comportamento de promissão simplesmente porque são componentes que são desenhados com o propósito de recolher a informação do utilizador e portanto preservam o seu estado naturalmente outros todavia não e nós é que fazemos uso deles para colocar a informação que foi recolhida do utilizador é o exemplo que eu estava aqui a mostrar que é este estão a ver portanto quando estamos a usar os componentes gráficos eles resolvem esse problema por nós quando estamos a usar componentes gráficos cujo propósito era mostrar a informação para deixar lá a informação que foi recolhida do utilizador de alguma forma então ou recolhida do outro lado qualquer que não seja de forma persistente então cabe-nos a nós resolver isso está bem o que eu vou fazer é exatamente isso vou fazer fixo a isto está bem portanto esta é a razão pela qual eu não preciso de ter um view model porque um não tenho operações assíncronas a acontecer dois não existe estado cujo custo de aquisição seja elevado e portanto que eu pretendo preservar a todo o custo para além daquilo que já é naturalmente preservado pela UI ok deu para perceber isto ou não pessoal deu para perceber digam-me aí por favor se perceberam ou não portanto o que eu vou fazer é fixo isto é quando vou pôr aqui também no on start porque não vou dizer que em rigor aquela caixa de texto cujo nome eu já não me lembro binding ponto level selection ponto text há de ser igual ao binding ponto level selection bar ponto progress isto é o inteiro certo é o inteiro que eu agora converto para string do string viram só isto muito simples mas do caraças bora ver isto é bombar forte ok portanto eu vou interpretar o silêncio do pessoal como como bom sinal está bem vou interpretar assim bom sinal ok é do tipo ah isto é banal man não me custa nada siga a banda vou rolar está bem viram olha 18 uou 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 olha meu Deus ponto progress tem o valor olha não sei o que é que se passa tenho que ver o que é que se passa aqui desta não estava à espera 18 18 porquê man 18 porquê deixa eu cá ver epá esta aqui não estava à espera portanto assim desta que eu não estava à espera como diz o outro está bem portanto o que é que eu estava a tentar ver provavelmente não é isto que eu quero ir recolher decorrent progress between get mean and get max porquê que não está certo não estou a perceber vou pôr aqui um log para tentar perceber log v está bem log.v com a minha application memory matrix app memory matrix app ponto app tag aqui alt enter e agora aqui vou pôr a mensagem progress eu não queria gastar muito tempo nisto progress easy e agora dólar porque tenho mais charme com que nos coçarmos binding ponto progress ponto to string ok one star já vejo se é o que eu estou a pensar bom vamos então ver vamos lá então ver isto stop ranha garolina na linha 53 o que é que tem a linha 53 espera lá espera lá espera lá isso é o record isso está certo não é isso é o record o record está tudo bem o record agora é este o que eu estou a dizer é isto log vamos ver portanto no arranque o logcat deixou isto com app não quero error quero tudo verbose e aqui quero a app tag que é como é que se chama a app tag game splash activity já olho para o para o onde é que está já olho aí para o chat pessoal dê-me só mais um segundo game repository está aqui a tag memory matrix memory matrix assim memory ok e quando isto arrancou o progress é 1 está tudo bem bora lá rodar isto e agora quando isto pois é isto o que eu estou a ler o meu problema é eu estou a ler 18 daqui ok portanto o que eu estou a ler é 18 daqui progress estou a ler 18 e não sei bem porquê os limites estão coerentes entre os layouts os limites eu diria que sim mas é uma boa dica é uma boa dica deixa cá ver deixa cá ver seja como for eu depois tento perceber o que é que se passa aqui está bem não queria agora aqui desgraçar-me com este assunto a minha mensagem era meramente esta onde é que isto está deixa-me cá ver a minha mensagem era só esta activity game activity level era nem sempre é necessário ter um view model se porventura o estado que eu estou a mostrar ao utilizador for todo for recolhido dele a partir dele usando controles gráficos para esse efeito e informação que está presente no repositório está bem assim que var neste caso max e progress o problema é que ele ali provavelmente ainda não não recuperou o estado porque é que é 18 quanto muito ficava 1 agora 18 é profundamente surpreendente isto chama-se level selection bar e depois do outro lado 5 bar ah olha 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 boa dica metal sack está aqui e o progress não é max level coisa que o valha nada disso é igual é min level mas isto serviu para mostrar que me falta ainda aqui mais coisas vou pôr assim está bem viram min level stop porque este é o valor de reconstrução certo portanto isto era no fecheiro de layouts agora uma coisa muito importante na edit metal sack muito importante isto para poderem ter layouts alternativos e para que isto funcione tudo bem certifique-se que os ID estão certos ok agora toda vista não resolve o problema o metal sack queres ver olha aqui agora está aí um o problema que está aqui é o outro que é o momento o momento em que eu estou a fazer aquilo ainda não é o bom porque o estado ainda não foi reposto ok vou rodar ok viram ali o 1 voltar ou seja este não é o momento oportuno para fazer isso para fazer a reposição de estado porque porque o estado ainda não foi reposto está bem vamos olhar para o diagrama já agora para o diagrama de de life cycle de activity para vermos isto está bem vou aqui arranjar uma uma vou aqui arranjar vou só abrir a página dê-me só um segundo e já ponho aqui à vossa frente onde é que isto está activity life cycle não assim fico sem o sumário activity life cycle ok vamos lá ver aqui e vou pôr em vou pôr aqui isto nice portanto blá 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 vou isto com as saquetas é isto que eu quero ver é isto que eu quero ver portanto 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 o on restore instant state provavelmente é que seria o bom não é eu estou no on start e a questão é se o on restore instant state corre ou não antes do on start eu diria que não ok e portanto provavelmente o que eu vou ter que fazer é aqui isto está bem que é o que eu vou fazer deve ser esse o problema portanto eu vou ter que não é isto desculpem não é isto que eu quero fazer eu quero ir aqui eu vou ter é que redefinir o comportamento fazer override do on restore instant state que estranho todavia é lá o que é isto onde é que eu estou level activity já sei o que é que se passa vou fazer aqui um clean disto o build o build não está a suceder o build tem que ser refeito porque senão o binding não está a bombar forte enfim já se devem ter habituado a estas idiosincrasias vocês o procedimento de build de aplicações do android é tão sofisticado para que uma falha no dos passos faz com que o IDE depois não comece não suporte bem já está bom outra vez agora eu estou espantado estou espantado com isto tenho que confessar que eu faço super on start porque raiva que ainda não está restaurado o estado do controle gráfico está um bocado surpreendente tenho que confessar bom vou fazer o On Restoring Sunstate é um bocado surpreendente isto vou ter que pensar um bocadinho melhor nisto eu quero ir àquele é muito surpreendente na verdade é mesmo surpreendente é Beitlosaki já devia testar já como é que é Jory Sins? é pá nem por isso tenho que pensar nisto tenho que pensar um bocadinho nisto Beitlos está bem pessoal vou guardar esta no bolso vou guardar isto no bolso mas esta surpreendeu-me eu não queria estar aqui agora a fazer ensaios à toa porque o On Start é suposto o estado estar reposto por que razão é que o progress não está reposto? se visualmente está por que é que este progress não é o bom? só se este progress get progress mprogress está aqui não vou fazer-vos essa maldade ver este código agora à vossa frente porque eu preciso que os vossos olhos estejam frescos para o outro código que vos quer mostrar e portanto aqui On Save Instant State Save State Progress Intrigo e tal eu vou ver isto com mais calma não vamos estar aqui mprogress on Save Instant State set progress save at State insist progress e o set progress secondary progress valha-me Deus será isso? set progress mete set progress interno não? e o set progress desculpem mprogress Mão Maria eu diria que isto está bom estou doidinho para resolver podes crer meu mas estou sabe aquela comichão com ganchica que tem que ir a mas não posso dispersar-me porque eu já lá não é cerca disto está aqui um bug qualquer que não está a bater certo com o meu modelo mental aqui há gato ou é bug meu no meu modelo mental eu preciso fazer fixa isso ou então aqui há gato o que é que eu estou a fazer? estou a ir ler ou é simplesmente uso deficiente deste acicbar não é? eu não posso ler assim e pumba curioso curioso eu vou indagar está bem? ok? vou indagar não vou agora resolver isto bom voltando aqui qual é que era qual é que era a questão aqui? a questão era eu ops 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 eu aqui nesta level activity não precisei de usar view model está bem? ok? não precisei tenho ali uma uma deficiênciazita que já vou tentar perceber daqui a nada está bem? para já não importa continuando continuando então e a game activity ok? que alterações é que eu fiz à game activity e bom as alterações que agora fiz são todas elas relacionadas com a implementação do repositório está bem? essas são as alterações que são relevantes e é o que eu vos vou mostrar para implementar o repositório eu fiz uso de quê? fiz uso de duas peças uma a peça shared preferences outra room room entenda-se é room de quarto está bem? room shared preferences é um repositório elementar de pares chave-valor está bem? e para a maior parte para dados de dimensão reduzida e de complexidade ou dados pouco estruturados é mais que bom está bem? por exemplo era defensável podia-se defender fazia sentido guardar o histórico dos jogos em key value pairs podia-se defender ok? enfim eu aqui lembrem-se do seguinte a minha demo o código que eu escrevo está polarizado ou fortemente polarizado pela necessidade de vos mostrar alguns aspectos da infraestrutura está bem? ok? pronto é isso que está aqui em causa a polarizar também a minha solução ok? pronto vocês desculpem vou só meter um bocadinho de nojo vieram-me aqui trazer um um miminho e beber aqui um cafezinho quase que me dava vontade de fazer e comer aqui um bocado de bolo eu vou é o bolo de aniversário do meu filho desculpe está para me ter um bocadinho de nojo hoje não é ferrado bom não me posso expressar está bem? perceberam a ideia? portanto ouçam não interpretem de forma literal a minha solução por favor não apliquem-a direito a minha solução está polarizada obrigadinho obrigadinho está polarizada pela necessidade de vos mostrar peças de infraestrutura está bem? e portanto eu torço aqui um bocadinho a aplicação nesse sentido está? pronto dito isso vamos olhar para o game repositório o repositório à primeira vista é uma coisa elementar está bem? onde que serve para quê? serve de autoridade para o resto da aplicação relativamente aos dados importante não tem que haver só um repositório ok? numa dada aplicação Android pode existir mais do que um repositório ok? não tem que ser só um não está dito em lado nenhum então o que é que está guardado no repositório ou nos repositórios? os dados com relevância global como é que eu os organizo por repositórios? de acordo com as relações que eles têm uns com os outros se são dados completamente não relacionados apesar de terem relevância global podem estar em dois repositórios diferentes ok? está bem? isto é importante não é repositório pumba põe lá os dados todos nada disso no caso ele constitui-se autoridade e ao constituir-se autoridade o que é que o que é que eu tenho? recebo como parâmetro de construção a resolução das dependências explícitas uma peça que é o shared preferences e outra que é o history database que eu vou mostrar-vos está bem? a primeira peça shared preferences é isto é um contrato que que é suportado por que dá a oportunidade de acrescentar pares de número de valor ok? no caso reparem olhem o get shared preferences get com a chá sai o valor o default é um está bem? é o get do isLevel é só isto e o set que é privado e que só uso internamente aqui neste save result porquê? porque eu não quero que alguém lá fora ande a alterar o isLevel é o isLevel é a decisão do game repository é no game repository que eu coloco a indicação de há ou não há aqui isCore há então guardo está bem? portanto isto para dizer que o repositório se constitui autoridade a respeito a todos estes dados apesar de estar nos bastidores armazenados em duas fontes de dados diferentes eles são ele é autoridade para os dados relacionados com I-Scores portanto pontuações jogos pontuações e I-Scores está bem? pronto dito isso o set o que é que tem? reparem neste detalhe share preferences .edit .putint .apply é no mínimo uma forma muito curiosa para escrever um putint está bem? é muito curioso e deixo isto no ar para já isto é muito curioso não é? porque é que não foi só isto pá mas que cena meu o que é isto? o que é que tem que ser? edit putint apply duas razões primeira porque eu quero poder fazer alterações em lot isto é edit e agora fazer vários puts acrescentar vários elementos ao share preferences e no fim dizer apply o exploiter está no sítio que sim é exatamente esse para delimitação da transação é exatamente isso o exploiter está bem? portanto este edit .put .put .apply o edit é uma espécie de começa aqui a transação conjunto das operações de alteração ao share preferences põe os vários e no fim aplique-se está bem? este é o primeiro aspecto o segundo aspecto a gente vai ver quando começarmos a olhar um bocadinho mais para o modelo de trading disto o próximo passo que eu fiz foi então o que? portanto como veem a definição da fonte de dados relacionada com o armazenamento do iScore é uma coisa trivial tem esta subtileza aqui que o exploiter estava a responder que é para poder fazer alterações tenho que fazer a delimitação transacional para que é que serve esta delimitação transacional? já lá vamos neste contexto a seguir próximo passo porque tem uma forte relação com o modelo de trading é por isso que eu quero falar sobre isso o próximo passo é e guardar o resultado no histórico na base de dados como é que eu defino uma base de dados? está bem? usando o RUM já agora usar o RUM RUM é a API de alto nível está bem? existe uma API de nível inferior e que é muito provável que vocês encontrem encontrem que é o SQLite DB Helper que é uma API de baixo nível para a interação com uma base de dados SQLite está bem? aqui eu achei que era interessante usar o RUM que é um ORM RUM é um ORM o que é que é um ORM? digam-me uma coisa a malta os alunos de PDM da Lake eu acho que já usaram um ORM e os da Lake alguma vez usaram um ORM o que é que é um ORM? um ORM é um Object Relational Mapping é uma ferramenta ok normalmente na forma de uma framework um exemplo de um ORM muito famoso é a Ibernate que o que é que faz? o que faz é dá uma experiência de programação Object Based baseada em objetos e relações entre objetos e faz mapeamento desses objetos em memória para armazenamento persistente no SCBD Relacional ok pronto há muitos o R-Siltrider que já usou Django eu nunca usei Django mas a malta da Leite já usou algum ORM? não usámos um ORM pois não em LS não usam não usam o ORM fazem vocês sim, criaste tu ok pronto não usaram ok então vai ser o primeiro ORM que vocês vão usar boa então tenho que fazer uma conversa um bocadinho mais cuidadosa está bem boa fixe o que é que é um ORM? nunca usaram então aí estão em pé de igualdade presumo e a malta da Leite também não? a Firestore da Google também em certa medida tem um certo ORM sim também tem também conta não é? assim conta em ler também não ok eu estou a perguntar para eu perceber até o quão cuidadoso eu tenho que ser com o assunto está bem? para não desatar aqui a admitir que vocês sabem estas coisas e pronto e siga a banda está bem? sim há muitos há vários Hibernate and Hibernate este Hibernate é o mais conhecido está bem? é o mais famoso existem outros ok portanto dito isso então dito isso bora lá o que é que então quais é que são os elementos principais do modelo de programação quando vou usar o ROM? e mais qual é que é o objetivo? o objetivo é eu o programador na maior parte do tempo quero é lidar com objetos ok não quero lidar com tabelas não quero estar a lidar com as interrogações SQL pá vou ter que lidar quando tiver que ser vou lidar com isso mas na generalidade do meu código o que eu quero é ter acesso a propriedades de objetos ok quero ter o momento em que eu obtenho esses objetos e agora daí em diante esse momento é explícito num dado momento do tempo e daí em diante eu limite-me a manipular programaticamente aquele gráfico de objetos que resulta daquilo está bem? portanto no fundo o que eu pretendo é interagir com uma base de dados relacional em que há um momento na fronteira que é do ORM para baixo deixa-me fazer um boneco se calhar ajuda-me a mim não é? portanto era uma vez uma base de dados que está aqui ok era uma vez uma layer de mapeamento ORM ok e era uma vez um momento olha uma teclada se qualquer coisa se eu ficasse em teclada eu troco num instantinho e era uma vez o código de nível superior que o que lida é com grafos de objetos ok? portanto o que eu tenho é um grafo de objetos assim pode ser mais ou menos complicado está bem? não importa agora aqui o quão elaborado isto é pode ser mais ou menos complicado mais ou menos ligado pode ter dependências uns para os outros e pode ter mais ou menos profundidade não quero vou pôr só aqui mais um bocadinho com várias aqui na verdade este nem sequer é um grafo é uma árvore mas tudo bem é um caso particular de um grafo mas tudo bem ok e portanto a nível superior eu quero lidar com grafos de objetos que eu já vou mostrar e a nível inferior o que é que eu quero fazer? o que eu quero fazer é lidar é que a ORM lide com a tradução desta realidade object-based para uma realidade relacional está bem? portanto a tradução que eu não vou usar o mesmo tipo de setas para que não haja confusão a tradução é feita a este nível está bem? portanto dito isso a tradução é feita pela ORM está bem? ups assim pronto assim acho que já dá para perceber está bem? portanto o ORM quando produz informação produz grafos de objetos por trás quando eu escrevo coisas escrevo grafos de objetos o ORM encarrega-se de transformar isso de acordo com as necessidades para storage num SCBD relacional está bem? de acordo com as necessidades mas sujeito a algumas restrições ok? porque isto é transformar um criar um grafo de objetos a partir de dados armazenados numa base de dados é tarefa não trivial eu gostei que o exploit tenha sido muito muito prudente a dizer um mini ORM porque de facto isto de fazer um ORM à série é uma conversa do caraças está bem? antes elementos então da solução eu programador vou pensar em que? entidades ok? foi mesmo mínimo boas armadas entidades o que é que é entidade? é um objeto ok? que tem tradução direta para uma tabela na base de dados ok? portanto eu programador vou pensar em entidades essa entidade tem uma tradução direta numa tabela da base de dados vou mostrar-vos portanto às páginas tantas o que é que eu disse? era uma vez aqui em data criei um desculpem em history o matrix pattern este é o do costume estão a ver eu posi cheguei as listas com as posições é isto está bem que já conhecíamos o que eu criei foi um novo que foi o game result e o que é que é um game result? estão a ver o game result é uma entity que tem um conjunto de propriedades e umas anotações para ajudar a ferramenta da ORM a gerar o código necessário para isto como é que é Silvinha? está bem? portanto este em particular a anotação que eu tenho aqui é olha a entity o nome da tabela vai ser games o nome da tabela gerada e o primary key é autogerado é um valor um long autogerado está bem? e não tenho mais nenhuma anotação o que significa que está bem? deu para perceber? era uma vez uma primary key que couberam uma vez uma entity que tem esta primary key e que agora o resto são estas coisas o que significa que isto é suficiente para o ORM criar o mapeamento portanto mapear este tipo de objetos numa tabela da base de dados ok? eu diria que a tradução do long é pacífica para o tipo SQL a tradução de inteiros também e a tradução de dates e lists como é que é? é pacífico? não é pacífico? como é que é? está bem? portanto para o efeito para poder traduzir aquelas coisas eu tive que especificar como é que se traduzem estes tipos para aquilo que vai ser guardado na coluna correspondente isto quer dizer o quê? quer dizer que esta tabela vai ter uma coluna que vai ter um nome ID outra coluna site outra coluna to guess guess, score e date os tipos destas colunas este tipo é trivial é o mapeamento direto para o tipo SQL correspondente este também mas isto não e isto também não ok? porque MySQL não tem lá as datas portanto o que é que eu tive que fazer? tive que especificar a forma como isto iria ser traduzido está bem? à custa de aquilo que se chama um type converter ora vamos aqui à base de dados e estes são os type converters está bem? quero esconder aquela parte de cima que ainda não é relevante viram? portanto o que aqui está são as operações de conversão de long desculpem de data para um long que é o timestamp que está associado e long a ferramenta do ORM já sabe traduzir automaticamente e o outro é entra long e sai data estão a ver? isto são os type converters usados para transformação de objeto de propriedade date que está na entity para a tabela de base de dados e vice-versa são aquelas duas operações a seguir as outras duas operações são as operações de conversão de uma lista de positions para string que é o que eu guardo dentro daquela do túplo da tabela se dizer epá mas isso assim é fuleiro não porque eu não quero dizer forma de fazer interrogação eu não quero interrogar o conteúdo do padrão eu quero apenas armazenar aquilo como histórico que é para o caso de eu querer mostrar qual é que foi o padrão original e a solução é que o gajo chegou ok até devem ser idênticas por ali para ser idênticas se estiver guardada com mais claro certo? portanto e para isso o que é que eu preciso? precisei então de especificar de definir essa transformação portanto transformar da lista para string que fiz assim eu já vou falar ali com mais calma sobre aquele código ok e transformar de string para a lista de posições fiz assado ok está bem? pronto para a malta que não está habituada a este padrão de codificação não se estresse está bem? no fundo o que é que eu estou a fazer? estou a produzir uma string em que as posições estão separadas por x, y, x, y, x, y, x, y, ok? ok só isto está bem? portanto transformo isso de uma forma usando default em que começa com o string builder depois este é o acumulador é o string builder quem vem aqui passando eu vou fazendo default da esquerda para a direita ter um percurso ok naquela lista a acumular no string builder e no fim é converter o string builder contra o string só isto como é que é j certo? ao contrário a mesma história faço um split ok e agora faço um split por ponto e vírgula fico com pares x, y e agora isso faço um map que é o que? é transformo-se cada um dos elementos da lista num novo elemento e o novo elemento é uma position está bem? pronto depois deixo o código aqui é um estilo de codificação próprio um estilo de codificação que uns de vós serão mais favorizados que outros mas sem dramas espreitas se tiverem dúvidas vão perguntem eu queria mostrar esta forma não estar aqui a usar a forma clássica imperativa para que para que não não é não é que eu saiba não ok que eu saiba não porque é mais sequel eu acho que não está bem mas epá mas talvez o instant talvez mas eu não fui explorar até porque como te digo ao exploited eu estava interessado em ter estes type converters portanto eu queria não é eu confesso eu pus lá a data só para ter o type converter entendes? portanto era o que eu queria portanto importante a conversão de tipos que que for direta que o RM souber fazer não tem que dizer nada acerca do assunto a conversão de tipos que eu tiver que dizer alguma coisa acerca do assunto eu especifico na forma de type converters ok só isto está bem e portanto o Xbox já estava a questionar epá eu confesso não fui procurar com muito empenho porque como eu digo eu queria forçar o uso de type converters para vos mostrar está bem está pronto já sabem que isto são demos um tipo pronto estica-se um bocadinho está bem estes type converters são a forma que eu tenho de dizer como é que se converte de tipos do meu modelo do meu modelo em memória estes tipos para os tipos do schema que está na base de dados ok pronto pessoal nunca tinha aqui contato isto passa come-se bem está tudo tranquilo até agora no brainer pronto esta é a definição de entities há um aspecto importante cujos detalhes eu não vos quero massacrar mas que é importante dizer que é em room não existe suporte ou melhor é proibido explicitamente existirem dependências entre entities ou seja o que é que eu quero dizer com isto espera aí sim eu sei eu sei ou há 40 isto é com calma está bem obrigadinho obrigadinho ou há 40 eu sei estou a andar devagarinho mas mesmo assim eu sei que é muita coisa para assimilar está bem por já há uma alteração à base de código que conheciam segundo e ainda não acabei ok há 40 isto ainda vai piorar portanto segundo era uma vez eu era uma vez está aqui era uma vez uma ferramenta nova para vocês nunca usaram rms nunca usaram nada disto está bem todavia epá isto é é uma ferramenta muito útil porque leva o modelo de programação e evita que eu tenho de estar a lidar com os detalhes de das interrogações em SQL ou melhor na verdade eu tenho que lidar com os detalhes das interrogações já vamos ver não é o dark place tudo já só mais nada tudo desde o início ok agora agora o que é que eu disse existem entity eu programador penso o que é que eu quero guardar ok o que é que compõe a informação do resultado do jogo então a informação do resultado do jogo é isto é um side vamos ignorar o primeiro ok é um side que é o número de lados é o tamanho do lado do quadrado lembram-se isto vamos por aqui é o lado do quadrado que agora é estático é fixo mas eu nunca disse que não podia mudar aqui 6 ok pois o padrão a adivinhar o padrão que ele que o jogador adivinhou a pontuação que é o número de entradas em guess que estão certas e a data portanto isto foi aquilo que eu presumi que era interessante guardar ok obrigadinho fixas certo só isto pensei nesses termos e isso aqui diz perdão disse isto é a minha entity que é guardar isto numa tabela de base de dados isto mapeia-se de forma direta se vocês não pensarem muito na circunstância disto ser um tipo complexo porque não um tipo simples mas se fosse um tipo simples isto era um no-brainer é para cada propriedade corresponde uma coluna na tabela ok e um tuplo um objeto portanto um tuplo corresponde a um objeto em que cada propriedade tem o valor que lhe corresponde na coluna da tabela só isto ok eu digo isso aqui com este entity a seguir surge uma idiosincrasia que é qual é que é a primária aqui com autonoma porquê porque eu para armazenar de forma persistente eu preciso de ter para poder depois ir obter um individualmente eu tenho de ter algo que os distinga e isso é assinalado assinalado no caso como uma primária aqui que é simultaneamente um índice e algo que é único na tabela aqui como eu não estou interessado naquele valor só quero garantir unicidade eu digo que é para ser autogerado ok é só isto está bem e esta é a única idiosincrasia que aparece no meu modelo por força de estar a guardar isto numa base de dados relacional a seguir o que é que é preciso perceber isto são valores não triviais isto são dados complexos ok não são dados simples são compostos melhor dizendo não é então eu tenho que definir como é que se traduz um tipo composto ok numa num tipo sustentável numa tabela numa tabela de base de dados aqui usei uma string transformei isto numa string isto também numa string mas isto num long que é número de milissegundos desde 1970 ok e como é que eu especificei isso criando os type convertors correspondentes que era o que eu estava a mostrar está bem só isto ok vou prosseguir está bem próximo passo que foi os type convertors que eu já mostrei aquele código o próximo passo qual é que é é então está bem então eu agora o que eu quero é criar definida a entity tem que criar o DAO que lhe corresponde o que é que é o DAO que lhe corresponde é o data access object é o tipo de dados que vai realizar o acesso a base de dados ok para obter ou para alternar esta informação vou mostrar o DAO portanto quando cheguei defini o DAO o próximo passo foi definir o DAO o DAO definição do DAO isto é uma uma abstração está bem é uma interface que eu anotei com DAO e que a seguir o que é que eu tenho tenho estas três operações load all games load last games count e insert game só isto cada um viram que afinal eu tive que me preocupar com a query tive que a pôr ali ok portanto cada método anotei com a anotação correspondente esta é uma é uma interrogação que é aquela query esta é outra interrogação que é aquela query e este é um insert e um insert ele sabe criar automaticamente por mim está bem com base naquela entity e o schema que foi criado gerado automaticamente com base na definição da entity está bem ok obrigadinho Zeradrinho ok 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 a malta está no matlab certo pessoal preciso de feedback digam-me estão-me a perceber ou não isto ainda vamos voltar à carga repare isto é uma interface vocês dizem tem o código disto o código disto é gerado automaticamente ok é gerado automaticamente quando num processo de build e em consequência deu a alterar deu a alterar o build gradle acrescentando esta dependência olha aqui estão a ver aqui room runtime e room compiler estão a ver aqui portanto o que eu fiz foi acrescentei aquelas dependências isto para ter suporte runtime room aquele conjunto de tipos que são ali definidos não é e as anotações arroba dao arroba entity 30 por uma linha são os tipos definidos neste binário portanto nesta lib e isto que aqui está é o compilador de room que com base naquilo que eu declarei a interface a entity e as anotações gera o código que código é que é gerado querem ver é fácil de ver olhem aqui tal calma respirem fundo não se assustem mas o que a gente vai ver aqui é que tenho um tipo foi gerado automaticamente este game result DAO que o que é que tem olhem aqui o insert o insert game foi gerado automaticamente begin transaction and transaction no finally ok olha insert and adapter of game result isto agora é ver o que é que está aqui é perceber foi gerado automaticamente mas olhem o load all games olhem o load all games também não é nada do outro mundo isto olhem lá é fazer a query é obter o cursor não é e fazer o que para cada um dos elementos do cursor avançar e obter as colunas id side to guest e pôr nos sítios ok não é nada do outro mundo ok este código quer dizer não é trivial mas percebe-se o que é que está aqui portanto o load o que é que faz interrogação na base de dados obtenção dos dados do tuplo conversão para objeto no final da história sai instanciação do game result estão a ver aqui o new game result e colocação na lista que depois retorna que tem o result está bem portanto eu espero que isto dê para desmistificar um bocadinho olha o load last games o zen tal faz a interrogação a mesma coisa está bem portanto eu espero que isto dê para perceber não é a minha intenção mostrar este código aqui a granel mas a ideia é em vez de fazer este código vocês fizeram necessariamente em ls pelo menos a malta da lake já teve que fazer este código de interagir com a base de dados interpretar os dados que estão nas colunas pegar naquilo criar objetos andar os objetos para trás pronto está feito por mim ok sim o ROM faz quando eu estou achando processos e gera o código sim em vez de reflection sim epá a razão é eu já fiz estas medições há muitos anos exploit podem não ser absolutamente rigorosas mas eu em tempos com algum preciosismo com algum cuidado fiz medições boas tardes danzera como é que é eu medi os custos relativos de métodos não inline chamadas a funções normais ok chamadas a funções virtuais e chamada a função via introspeção e aquilo que eu medi na via introspeção era 300 vezes mais lento do que cerca de 300 vezes mais lento do que uma chamada a função regular e portanto isso justifica esta abordagem que é eu vou mas é gerar o código o código fica jurado não há aqui introspeção coisa nenhuma ok porque o custo seria 300 vezes maior epá isto como te digo põe a pitada de sal que achares razoável eu já fiz esta medição há muito tempo mas a verdade é que se é mais do que uma ordem de grandeza mais do que 10 vezes já justifica ok ah vocês fizeram isso em veia pronto a veia serve precisamente para isso e a diferença é significativa é pelo menos uma ordem de grandeza independentemente disso e portanto a escolha deles aqui foi exatamente essa foi vamos gerar o código está bem e é o que eu vos estou a mostrar é isso epá agora podia estar aqui mostrar isto com todo o detalhe epá mas acho que vocês se quiserem mesmo ver agora podem ir atrás carregam aqui navegam para control comando no meu caso pumba está aqui se quiserem ver a implementação específica de um método deixa eu ver como é que isto é implementado insert game game result imp bora lá ver olha o insert game está aqui estou a ver portanto veem e se tiverem alguma expectativa acerca daquilo que vão encontrar que eu vos estou a tentar esclarecer não é epá conseguem ler este código sem grande sobressalto está bem pronto dito isso esta conversa precisa de continuar show must go on dito isso próximo passo deste puzzle é a base de dados ok que é o que basicamente é o sítio a partir do qual eu obtenho o DAO a base de dados está aqui no game repository ok recebo comparante a history database que eu defini assim ok está aqui em cima olhem lá a base de dados complicado como ao caraças é outra abstração history database eu digo olha tu as tuas entities as entities que serão consideradas nesta base de dados são estas ok no caso só uma com a anotação database isto é para versionamento está bem para versionamento é importante caso pretendam fazer migração precisam de olhar com atenção para isto porque se mudam aqui este número de versão está subentendida a existência de uma migração é relativamente fácil especificar também portanto a API tem suporte para eu especificar o código da mesma forma que posso dizer type converters posso dizer migration procedures está bem procedimentos de migração mas agora não interessa e os types converters estão associados estou aqui estas duas anotações sobre este history database fazem com que o gerador de código saiba tudo o resto mas este came results DAO é um método da history database que produz o DAO que eu defini aqui ok está bem muito simples ou não mais ou menos mais ou menos lembrem-se colocar a dependência tal tal aqui para o compilador rumo compiler e para o runtime o compilador é porque isto é com geração de código como estava a discutir com o exploiter em vez de por introspecção e agora aqui geração de código e agora aqui eu defini as abstrações e aparecem as implementações específicas disto está bem as implementações específicas são geradas uma delas é o DAO que já vos mostrei outra é a base de dados que eu vou mostrar não custa nada vamos por baixo que é isto create all tables o schema olha os create troubles if not exist insert all replies estou a ver está aqui esta traquitanada toda ok aquela traquitanada toda e depois está aqui este get result DAO bom isto é só uma curiosidade vocês se estão a ter a programação concorrente e se nunca ouviram de falar de double check locking perguntem ao vosso professor de PC está aqui está bem double check locking perguntam e digam-lhe que viram double check locking no código de um DAO produzido pelo rumo ok pelo rumo compiler isto chama-se double check locking está bem portanto no fundo o que estamos aqui a fazer é uma iniciação lazy do DAO associado certo que é se ainda não existe é criado e se já existe é retornado está bem com um idioma que é double check locking para garantir threat safety pronto é isto para já fica só fica só assim a marinar está bem é normal oxigênio é normal então isto é é uma disciplina de final de curso isto não é nada triste para si é verdade há 40 e por isso é que a disciplina se sustenta num trabalho prático e por isso é que a maior parte das minhas aulas em vez de serem de mera exposição vem acompanhada sempre de uma base de código assinalável é por isso que eu estou a tentar sempre ir fazendo porque assim ajuda acho eu ok cria contexto cria dar-lhe mais realidade não é dá para agora isto é eu dizia aos meus alunos o primeiro semestre quer dizer uma coisa é o conhecimento de estar aqui e ser atingível outra coisa é o tempo que demora até lá chegarmos e a gente tem que se deslocar em direção a ele demora lá até dar maior tempo tranquilo sem stress está bem agora estes conceitos em si isolados cada um deles vai se compreende mas todos juntos a verdade a verdade é que eu ainda não acabei até aqui este double check logging é uma curiosidade ok para quem não sabe o que é e está curioso para tentar perceber por que raio é que está aqui uma coisa destas coisas de padrão quando isto é só acerca de iniciar um campo estático de forma lazy querem ver game result é um campo estático de forma lazy ainda possível ok tem ali um volátil que alguns de vocês já terão visto em pc que é muito importante ok eu orgulho muito programação concorrente que é uma disciplina singular do nosso curso orgulho-me muito está bem se tem curiosidade perguntem ao vosso professor de pc só porque eu não me sinto confortável de estar a explicar isto aqui com todo o detalhe está bem só por isso porque pá não sei se calhar não me cabe a mentar mas se quiserem eu não aproximá-lo eu explico está bem fica combinado está só falta de ter curiosidade mesmo eu falo para já não é fundamental para compreender o que isso aqui vem que é o objeto history database é thread eu posso chamá-lo a partir de várias threads ok a partir de várias threads ok isso é importante percebermos e a seguir vamos só ver como é que isto se usa vamos tentar pôr a correr isto vai estourar e vamos ter que ver com mais calma mas é a seguir à pausa faço uma pausazinha ok e a seguir atacamos isso vamos pôr isto a correr portanto viram o que é que eu fiz portanto defini a abstração history database que tem o método que fabrica o game result DAO defini os type converters defini o DAO que define as operações existentes no caso quer dá cá todos os jogos e dá cá os n últimos os count últimos e insere-me um resultado só visto não é importante para mim apagar nada disto e a seguir e também defini a entity com estes três elementos ok a biblioteca room cria os artefactos necessários a armazenamento persistente dos dados ainda não está os meus dados ainda não estão armazenados de forma persistente está bem porquê? porque eu estou a usar uma coisa que vos recomendo fortemente que é vou mostrar aqui a construção disto portanto vamos ao game repository em particular desculpem ao application eu vi aí qualquer coisa a mexer no chat já olho ao application e o que é que está aqui no application está isto estou a ver aqui este é o get shared preferences que produz a instância de shared preferences passada ao game repositório e este é a operação que produz a base de dados a tal implementação estou a ver de no caso da minha da nossa base de dados isto seria database e que que é um método genérico e que no caso produz in-memory database builder in-memory database trocar isto é fazer um database builder estou a ver é que tenho que passar outro parâmetro que é o nome da base de dados está bem portanto isto para dizer o que a decisão acerca de é uma base de dados em memória para eu andar a brincar e afinar melhor aqui o schema ou agora é sério está armazenado de forma persistente é esta ok o que é extraordinário acho que os gajos estiveram muito bem nisto portanto tomaram aqui uma decisão mesmo forte que é tão simplesmente isto ou está em memória ou está armazenado de forma persistente porque é que é interessante porque quando eu estou a afinar o schema ter que estar a fazer a apagar-te e a fazer as migrações em dev time migrações em dev time mas porquê é pá não enquanto eu estou a afinar o schema não quero finalizar isto ok portanto o nome é uma ferramenta de ORM como diz o exploiter para Android é a ferramenta de ORM para Android está bem ok ok pessoal pronto mas isto é Android a solução é Android próximo passo e é aqui que vamos parar onde é que onde é que eu faço a leitura e a escrita dos dados ok faço lembram-se no nosso diagrama e depois paramos para uma pausa para respirar fundo lembram-se o nosso diagrama é que eu pus o nosso diagrama está aqui em cima leitura dos dados level activity e ler escrita dos dados game activity via splash field model vamos ao splash field model ver a escrita ok e depois a seguir seria a leitura history view model aqui a leitura que ainda não fiz está bem é de fazer bora ver portanto leitura level activity já mostrei game activity no caso game view model bora game view model o que é que faz game view model hum onde é que estás filho estás aqui ok game view model portanto o game view model às páginas tantas tem um ad guess estão a vê-lo aqui olha lá muito simples mas do caraças é isto que eu gostava de ter ok muito simples mas do caraças hum que é se o jogo terminou ou repositório salva lá o resultado do jogo ok ok vamos lá game repositório só isto estão a ver ad guess este ad guess quem é que chama este ad guess lembram-se este ad guess é chamado pela activity ok quando bora ver activity do game activity onde é que estás game activity game activity minha filha estás aqui quando quando eu faço um clique olha lá o set tile listener vê o model ad guess estão a vê-lo aqui que é clique lá naquela coisa naquele quadradinho clique ad guess lindo e o seguinte ad guess pulei pã 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 30 por uma linha save result save result e agora não faz nada save result do repo ok corro está tudo a funcionar bem como já viram vou correr de novo para mostrar vou descomentar e vai fazer kabum e a seguir é a próxima hora e meia acerca do kabum e reparem temos sorte que faz kabum no passado não fazia kabum está bem portanto bora lá ler aqui num instantinho tal aqui start ok save result 1 2 3 ok save result volta atrás está-se bem tudo bem vou descomentar está bem e o que é que é o que é que eu estou a descomentar estou a ir a add get que é passada como parâmetro aqui lembram-se isto tem a data base ao game repository esta dependência lembram-se o game repository sabe falar com a add aqui e agora o que é que eu faço get game results down e sobre o down faço insert game passando o game result muito simples mas do caraças está bem só isto bora correr como é que é André é programação é uma aula de programação do último terceiro ano de faculdade em Android ok curta agora curta agora curtam agora para a cena tan 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 três play start jogo passados os dez segundos que são-me dados para memorizar ok estás-me deixar ficar mal ah está aqui tan 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 o que é isto o que é isto ok não é erro silencioso olha aqui estava-se bem estava-se agradável só que isto não gravou nada ok deu um erro ok um erro e esse erro diz-me olha aquilo que estás a fazer não podes fazer está bem isso é proibido parece que és maluco ok portanto e a próxima hora e meia é acerca disso está bem estamos a usar um jogo estamos a usar um jogo com pretexto para estudar estas coisas está bem ok pessoal viram o que aconteceu portanto a próxima hora e meia é a mostrares uma coisa que não é trivial tenho que admitir que não é trivial certo mas que é fundamental a garantir a correção porque isto que o que nós fizemos não está certo ok porque é que não está certo vamos falar um bocadinho do modelo de threading android ok vou fazer uma pausa só para descansar um bocadinho para também eu descansar para vocês descansarem um bocadinho se estiveram a acompanhar isto podem ter o cérebro já assim um bocadinho não é epá e para comer aqui o meu bolo tenho aqui um bolinho nyam 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 está bem está bem vá até já próxima parte da aula vamos falar um bocadinho sobre o modelo de threading android e e de operações assíncronas e da necessidade da existência de operações assíncronas e de live data e técnicas para a execução deste código em thread alternativa e de sincronização com a conclusão enfim temos aqui um tema uma hora e meia que se avizinha nada trivial está bem pessoal mas mas bonito digo eu ok vá uma pausazinha abraço-te até já vou pôr aqui o while we back o silêncio pelo crawl no chat é mesmo what man é what o que estás para ir a dizer meu o que é isto tudo calado ninguém diz nada deve estar assim deve estar assim oh não 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 é rip é stop twerking pô ninguém meu ninguém diz nada um gajo está na Disney dizem ok é mal de chineses está bem ok calma calma a gente já lá vai quando é que começa a dizer está bem bom é sempre pior que a cena pronto com calma o passo que se segue é dizer que há há modelos que criam simplicidade para grande parte em muitos momentos mas que uma vez ultrapassada a barreira dos use cases para os quais eles foram pensados na verdade a seguir trazem complexidade que é o que vai acontecer a seguir ok portanto o que vai acontecer a seguir até aqui estava-se bem estava-se agradável mais ou menos vai salva aquelas coisas das rotações a seguir pá pronto vem um bocadinho de complexidade que é incontornável lamento ok mas não há de ser nada outro mundo vai até já vou pôr aqui o o grande Arnold ok o Alba grande Arnold só fazer uma pausazinha de 5 ou 6 minutos 5 ou 10 minutinhos só para respirar fundo ok e pá Escal diz aquilo tá bem vá e já e já e já continuo vou pôr aqui o Albevac Albevac pronto e assim boc ok 5 minutinhos ok faz todo sentido já agora ou há 40 claro que sim uma hipótese é portanto estás a perguntar se porventura é pá então imagina que afinal é para encerrar as atividades relativas o que eu vou fazer é eu vou-me disponibilizar para estar no Zoom a retirar dúvidas porque eu acho que isso é muito mais eficaz do que estar em streaming entende-se 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 vou ao Zoom a malta faz-me perguntas conversa comigo acho que é mais eficaz do que eu estar a sentir-me a repetir entende-se agora para mim faz sentido quer dizer eu disponibilizo-me portanto no fundo o que eu estou a pensar fazer é se isso for se for de facto verdade eu troco em vez de fazer aula prática na quinta-feira não faço aula prática na quinta-feira dou faço a live na quinta-feira o que me vai custar um bocadinho porque fazer a live na quinta-feira no Isel as condições não são exatamente as ideais mas vou apesar de tudo tentar fazê-la como é evidente as condições para fazer a live aqui são muito mais confortáveis eu tenho ido para o Isel e geralmente estou lá sozinho na sala de aula mas só tenho um ecrã e ter só um ecrã inibe-me um bocadinho porque eu preciso ter apoio para onde é que tem o chat onde é que não tem o chat percebem fazer monitoração da stream a perceber o que é que está a acontecer pronto e ter só um ecrã inibe-me um bocadinho se me der para aí leve-me a dizer dois ecrãs monte lá o stamina com mais um ecrã e siga a banda tipo há maluco mesmo como os malucos estão a ver passam e veem e o que é este gajo ali dois ecrãs e o que era mesmo há maluco na sala de aula sem ninguém é uma hipótese mas e usar a segunda-feira para aula prática oficiosa ou seja o momento em que eu digo eu estou disponível não dou aula não dou aula mas estou disponível em zoom para dúvidas de aula ou de temas relacionados com a aula estou disponível é uma hipótese sim está bem mas como vos digo boas tardes nós como vos digo fiquem atentos e eu darei notícias está bem portanto fiquem atentos a isso bora lá portanto viram o que é que aconteceu vamos olhar para o erro e vamos tentar perceber o que é que se passa aqui ok vamos olhar para a mensagem a mensagem foi esta ok illegal state exception graças a Deus ok depois eu vejo isto quimera agora não posso depois graças a Deus diz-nos o erro que é olha não posso aceder à base de dados a partir da thread principal porque pode promover eu não gosto da formulação lock the UI for a long period of time e tal portanto não podes fazer nada disso não te metes nisso tu és mas é maluco é o que está aqui dito ok eu vi oficial depois eu vejo está bem ou quimera depois eu espero ok portanto agora o que é que nos resta resta perceber o modelo de threading android e fazer fixa isto está bem o modelo de threading android é isto eu já esbocei em tempos já fiz um esboço disto que eu devo ter aqui algures não o modelo de threading android é elementar ok portanto a questão é esta eu vou arranjar aqui a questão é esta eu tenho múltiplos cores ok portanto tenho à disposição vários cores vários processadores e é interessante eu poder tirar a partir da existência desses vários cores ok para poder fazer o que para poder tirar a partir da sua existência ok mas antes disso o que eu preciso me lembrar é que a existência de vários fios de execução tem uma consequência incontornável ok que é eu tenho me preocupar com questões relacionadas com a existência desses vários fios de execução está bem portanto qual é que é o problema em 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 traços gerais o problema é este era uma vez dados que eu vou representar desta forma dados partilhados quando reparem quando as computações são independentes isto não é um no brainer não há dependência cada um faz o seu cada corte está a fazer uma coisa diferente e não tem problema nenhum a questão é quando eu preciso de orquestrar computações portanto quando as computações estão relacionadas de alguma forma ok e que contribuem no seu todo contribuem e que em conjunto contribuem para um fim ok para o mesmo fim uma um efeito desta disto é o que é existência potencial existência de dados partilhados existência de dados partilhados por vários fios de execução eu gostava imenso de ter aqui uma activa não sei o que vamos ver aqui o MO há aqui alguma cena olha aqui que nice há muita nice gosto disto uma grande atreta aqui a bombar ok se eu tiver dados ok partilhados entre vários fios de execução e se e se os fios de execução pretendem colaborar num certo sentido uma consequência imediato eu tenho que me preocupar com estas questões relacionadas com o trading qual é que é o problema o problema é ter dados partilhados cujos acessos são potencialmente conflituosos o que é que é um acesso em conflito é leituras com escritas uns escreverem e outros lerem ok ou escritas com escritas só leituras não tem problema ok e portanto a questão é mesmo é se os dados são mutáveis e se houver escritas e leituras então é potencialmente tem problemas em potencial está bem eu presumo que isto seja o senso comum é o parte de vocês que saiba isto que é preciso ter cuidados com acesso concorrente a dados partilhados mutáveis mas é preciso também saber que existem fundamentalmente três técnicas para resolver isto e algumas delas até quase que parecem uma verdade lá para alice mas a questão é que são técnicas que são usadas e que justificam algumas decisões que nós encontramos ok algumas decisões que foram tomadas em framework que nós encontramos a primeira é se o problema é estado mutável partilhado não é uma solução o estado não é mutável entendem não é estado são dados imutáveis e sobre dados imutáveis só há leituras se só há leituras então está tudo certo ok é uma técnica imutabilidade é a importância de imutabilidade está neste sítio é usada como técnica para lidar com concorrência ok que é imutável não muda o que significa que sempre que eu preciso um novo crio um novo e quem quiser agarrar o novo agarra o novo pronto ok os anteriores que estão agarrados ao anterior aquilo não muda está tudo certo estão a ver imutabilidade primeiro primeira técnica vou escrever aqui text 1 imutabilidade a segunda técnica não tem nenhuma ordem particular está bem a segunda e primeira que eu estou a falar por esta ordem não há nenhuma ordem em particular a segunda técnica qual é o problema é a partilha de dados mutáveis uma hipótese retira-se a mutação não há mutação sem mutáveis segunda hipótese elimina-se a partilha a técnica chama-se confinamento está bem confinamento por fim a mais complexa de todas incontornavelmente é sincronização eu crio primitivas e uso primitivas explícitas para que as threads sincronizem entre si o acesso ao estado partilhado está bem ok estas são as três técnicas fundamentais em Android foi tomada uma decisão na concepção da API com 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 controles gráficos que é aqueles controles gráficos não são thread safe quer isto dizer que não estão preparados para serem acedidos a partir de vários fios de execução não pode ser ponto ok a decisão foi esta vamos confinar foi usada a segunda técnica vamos confinar os controles gráficos e as activities essas coisas todas esses objetos todos que lidam com a user interface vamos confinar a uma thread a thread dedicada a esse propósito a main thread essa thread o que é que faz na vida está pendurada num loop de mensagens que se eu conseguir arranjar aqui uma queue é o que eu ponho diga a ver o que é isto não não credo não quer que há nada destas complicações ok 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 não tem problema eu arranjo aqui uma fila de mensagens está pendurada numa fila de mensagens ok a fazer o que sempre que é colocada uma mensagem nessa fila a thread processa essa mensagem que mensagens é que são essas aquelas que já falámos são as mensagens de é preciso repintar o controle gráfico é preciso tratar este evento este clique este toque no ecrã esta rotação todos os acontecimentos são colocados nesta fila de mensagens para que sejam processados pela mesma thread que o que está a fazer é ali em loop atirar coisas ops atirar coisas do loop coisas entenda-se mensagens e a fazer o processamento associado àquelas mensagens está bem até aqui a coisa tem sido mais ou menos favorável não é nunca nos preocupámos com thread safety nem com concorrência até à data precisamente por isto porque temos estado exclusivamente a lidar com controles gráficos e artefactos associados incluindo o view model para já e a única coisa que nos tivemos que preocupar foi com a necessidade de produzir uma temporização de forma assíncrona que eu falei-vos disso mais ou menos mas pouco mais que isso na presença de identificação de necessidade de repintar um componente o que é que nós fizemos colocámos fizemos um repaint e o que faz é colocar uma nova mensagem ali para dizer pinta-se daqui a bocado e o que observávamos era os efeitos da nossa computação na user interface não eram imediatos eram de forma deferida porque a computação acontecia neste momento aqui ok cálculo dos dados não é que acontecia neste momento eu vou rejar aqui uma cena aqui uma coisinha aqui para pôr uma coisinha pequenininha pode ser isto neste momento acontecia qualquer coisa mas as consequências para se observarem visualmente eram mais é só aconteceu mais tarde ok porque era colocado aqui uma mensagem a dizer é preciso fazer alguma coisa acerca de atualizar a UI até aqui isto tem-nos servido bem tem funcionado bem e a decisão foi vamos criar uma biblioteca gráfica em que os controles gráficos e os hospedeiros dos controles gráficos são todos não thread safe porque não precisam de ser thread safe porque eles vão estar confinados à main thread ou barra UI thread pronto ok isto tem toda a via isto quer dizer que aquela thread é responsável por fazer tudo o que é relacionado com recolha de user input tratamento dos eventos e rendering dos controles gráficos tudo para que tenham uma ideia se em geral pretende-se que o nosso código demore na ordem de máximo máximo dos máximos de 20 milisegundos portanto a execução sempre que a execução chega ao nosso código nós devemos devolver o controle da execução à framework no máximo em 20 milisegundos ok grosso modo para ter uma ideia das ordens de grandeza olha o que é que acontece quando nós estamos a fazer input output o que acontece quando fazemos input output é que estamos a atravessar uma fronteira que pode impor uma variação unbounded que é eu não sei quanto tempo é que pode demorar o input ou output porque pode atravessar a fronteira da máquina ou até a fronteira onde é que está a ser feito o storage e do processo entendem? isto quer dizer que há um conjunto de operações que nomeadamente as de input output que estão proibidas nos antelos de eventos portanto estão proibidas na main threat o que significa direta ou indiretamente se eu chamar uma operação da IO a partir de um under de evento isto vai resultar num erro que é eu estou a demorar demasiado tempo antes de retornar a thread ao seu trabalho que é atualizar a UI isto traduz-se em que? objetivamente traduz-se nisto portanto se nós chegarmos aqui ao nosso código o problema é que este acesso insert game é um acesso a uma fonte de dados que é input output no caso output e que é potencialmente demorado e isto significa que não pode ser feito na main threat e felizmente temos uma acerção uma verificação no código de framework que verifica olha oh 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 estás a fazer a IO na main threat estás maluco ok não deixamos não foi o fim do mundo a não ser olha assim não brinco contigo não podes fazer isto isto pode ter que efeito pode ter o efeito da UI ficar sluggish vou fazer assim vou tentar contornar isto para provocar a demora isto é clássico já agora isto não tem nada a ver com o Android aquilo que eu estou a dizer até à data aquilo que eu disse é comum à generalidade das frameworks de user interface que eu conheço ok era verdade em Java WT era verdade em Java Swing era verdade em JavaFX era verdade em Windows PE Presentation Foundation era verdade em Windows Forms era verdade em todas aquelas que eu estudei até à data era verdade em iOS é verdade em todas as frameworks que eu estudei até à data esqueci-me de algumas certeza absoluta mas é verdade quase sempre em React é verdade é verdade na generalidade de ok isto quer dizer o que? quer dizer que mas o que eu quero fazer como é que eu faço? não posso fazer naquela thread tenho que fazer noutra thread tenho que pegar naquele trabalho e fazer noutra thread não há volta a dar ou faço de forma explícita com as minhas mãozinhas ou uso uma peça de infraestrutura que o faça por mim ok independentemente da solução eu tenho que ter a consciência de que eu tenho que mobilizar outra thread para fazer aquelas operações demoradas eu vou vou aqui forçar a demora vou tentar forçar a demora ok ponto corrente thread não liguem estou parvo enfim thread slip vou pôr aqui demorar isto 10 10 segundos para ser a bruta ok antes disto isto não está a salvar nada de jeito está bem não está a fazer nada de jeito vou só pôr aqui correr correr isto está no save result está bem no momento em que faço save o nível é só um play start ok para ser mais rápido acerto agora aqui se eu quiser rodo ok tudo bem tudo a correr bem estou a ver funciona tudo bem impecável agora chego aqui vou demorar portanto há bocado quando eu dizia temos sorte que ele está a produzir um erro é que nestes casos não produz um erro mas olhem o resultado virão eu que já carreguei está bem olha está tudo enfralhado olha para isto olha para ele está todo doidinho olha coitadinho vou esperar viram passados 10 segundos o que aconteceu ok portanto o que é que o que é que isto quer dizer quer dizer que eu estou a violar uma guerra uma regra importante isto está a ter consequências na experiência de utilização vocês já viram isto a acontecer debaixo dos olhos e vocês não ficaram com boa opinião nisto de tal maneira isto é de tal maneira grave ou delicado melhor dizendo que em Windows em Windows por exemplo eu lembro-me do tempo em que eles para que a malta não dissesse e o sistema operativo está aflito eles tiveram o que uma solução de que género o sistema operativo tirou um snapshot do ecrã da aplicação ok e começou a dizer lá em cima olha a culpa não é minha que isto está tudo afralhado a culpa é da aplicação que não respeita a regra de confinamento e de garantia de disponibilidade da thread principal no meu tempo se calhar ainda não é ainda é assim eu não uso o Windows há muito tempo mas a verdade é que isto que aqui está é generalizável é a thread de UI despacha-te tão simples quanto isto e no despacha-te inclui-se não tens I.O porque o I.O. um pode atravessar a fronteira de processo de máquina e mais é unbounded ou seja eu não sei exatamente quanto tempo é que vai demorar ok não tenho expectativa e se eu não tenho expectativa é proibido fazer num cenário em que eu tenho que ter expectativa que no máximo ao final 20 milissegundos mais coisa menos coisa a thread está a despachar mais eventos ok só isto muito simples mas do caraças até aqui tudo bem não é tranquilo ok põe-se isto a correr numa thread à parte vamos embora neste caso do save result isto é relativamente simples de fazer não é como é que eu faço para pôr isto a correr numa thread à parte este save result não produz nenhum resultado ou seja a montante eu não tive que me preocupar com isso vocês perguntam é pá peraí grande a conversa atua ao meu atua o shared preferences pá o shared preferences estão a implementação de shared preferences está feita por forma a que é carrega de fecheiro da primeira vez eventualmente penalizando naquele momento ok pode ser feita em antecipação mas na verdade isto vai a buscar tudo a memória ok e este apply pode não ter efeitos imediatos em storage ok é escrito de forma preferida se olharem para a implementação eu não vou não quero desviar-vos a atenção mas se vocês forem olhar para a implementação deste shared preferences vão ver que esta implementação foi pensada com a para dar oportunidade a que seja acedida a partir da user interface thread ok já não é verdade mas isto não é generalizável ok isto é um caso particular foi só para safar a onça ali para desenrascar ok não é generalizável neste caso aqui o que é que eu preciso de fazer no save result o que eu preciso de fazer é pôr isto em thread alternativa a correr agora ficam sabendo uma forma de criar threads eu posso criar threads assim não é? cria-se uma thread siga à banda não é? é má prática criar threads desta forma porque é que é má prática? isto significa isto seria criar é unbounded creation of threads ou seja é criação unbounded de threads eu vou criar threads a granela tantas vezes quanto o número de save results e uma thread tem um custo associado não desprezável e nomeadamente o tamanho do seu stack ok? portanto não se criam threads assim à maluca está bem? não vou criar thread coisa nenhuma está bem? o que eu vou fazer é vou arranjar um executor portanto é uma espécie de single thread pool que é uma thread dedicada ao propósito de executar estas coisas os acessos à base de dados está bem? na forma de uma de um executor portanto não vou criar uma nova thread sempre vou arranjar um executor que é uma infraestrutura uma peça de infraestrutura da JVM no caso do stack Java que me dá a oportunidade de dizer olha o que é que isto tem uma thread e agora a seguir sempre que eu quiser lá colocar trabalho aquela thread executar aquele trabalho é o que eu vou fazer está bem? num primeiro momento vou fazer assim era uma vez um executor que eu vou chamar worker está bem? é um executor já agora o val desculpem falta-me o val é um executor que já agora vai ser executor services salvo erro executors é isto já vai o package é o Java util-concure está bem? executors pronto e agora o new single thread da executor está bem? e agora o que eu estou aqui a dizer é lá é bicho há um worker há um um worker por instância de game repository bem a instância de game repository se existirem vários eu não quero eu quero jogar pelo seguro vou arranjar um companion object um companion object e é esse companion object que tem ok o worker não quer brincar quer garantir que aquela instância é única independentemente do número de instâncias de game repository que existam se faz ou não sentido existirem n instâncias de game repository é outra discussão aqui só tenho garantidamente uma única instância daquele worker e agora a seguir o que é que eu faço? digo àquele worker olha escuta-me a este código que se faça o favor ok que é o que eu vou fazer escuta-me lá este código worker ponto execute este código está bem? muito simples mas do caraças certo? o que é que eu fiz? nada do outro mundo disse vamos aqui aos diagramas disse esta thread o que fez foi colocou num pool que vamos por simplificação admitir que é uma coisa destas ok num pool de uma única thread de uma única executor colocou vou pôr assim uma cena retângulo assim send to back e o que fez? foi aquele executor que faz é isto põe uma uma cenaitazinha e valha-me Deus nada disto vai lá vai isto é e o eye thread que eu vou pôr aqui toda bonitinha como é que é back black como é que é? estás bem? vou pôr aqui o eye thread o eye thread execute a thread ok e agora toma lá disto que é para tabaco este menino o que faz é põe aqui aqui ok pronto vocês estão a perceber isto está aqui a me dar um bocado de luta estes bonecos onde aqui na fila ok onde é que isto mete na cue ok tumba na cue de quem tens aqui outra terra é desagradável mas é necessário toma lá isto na tua cue ok boas como é que é? estás bem? certo? como é que é mano? está bem? este aqui uma vez que isto é o que estou a fazer ali estou a agendar estou a fazer programação concorrente meu velho é meu Deus estou a dizer executes este código no âmbito da thread está associado ali àquele executor toma lá isto na tua cue nem mais ok oh e tal isto estava na boa tenho aqui coisas para fazer e vai fazer todavia é importante percebermos que o código que é executado pela ey thread é este agendar trabalho que é o mesmo que dizer põe isto naquela cue e este quer fazer isto e retorna de imediato o retorno do save result acontece antes provavelmente antes tenho que pôr provavelmente nisto não tenho certezas antes de do execute do código que eu agendei para a execução acontecer de facto está bem? isto quer dizer que isto é uma operação assíncrona estou a falar de android é uma operação assíncrona retorna sem que tenha havido ainda a consumação da operação chama-se um fire and forget que é eu disse faça-se e agora olha esqueci-me esta é relativamente simples de compreender desencandeiei assíncronamente a operação é lá de acontecer e pronto como não quero trazer daqui nenhum resultado eu não tenho que sincronizar a thread UI a thread UI não tenho que ir saber o que é que aconteceu ok? e portanto esta é a forma simples vamos correr para ver que isto faz um save está bem? e que agora corre tudo bem já agora vou dizer para que vocês vou pôr aqui um login log.v application application tag epá não tenho aqui a application tag o repo vou ter que passar aqui como parâmetro para já para já vou pôr aqui à mão worker my worker assim e agora aqui um saving result antes disso o my worker my worker não my repo game repository game repository aqui a mesma história mas fora disto está bem? o pessoal que está familiarizado com promoção concorrente isto é um no-brainer não está com dramas aqui ok? eu estou a tentar dar alguma atenção a este pedaço de código sobretudo para quem ainda não teve contato com estas coisas está bem? mas executing scheduled saving result executing saving result está bem? são as duas mensagens que ali estão ok? epá depende da live depende da live strike abuse depende da live isto é uma aula de PDM que é de terceiro ano de faculdade ok? desde a informática computadores bora correr android isto é não trivial isto é não trivial vou executar isto e vamos ver o log para ver o que é que se passou aqui ok? pumba vou fazer aqui um joguinho com um nível de 1 start é aquilo vou clicar ok? e agora é suposto isto ser lembrado vamos ver memory não eu quero é o game repository game repository viram aqui o scheduling o scheduled a aparecer antes do executing já agora vou mostrar só o executing e vou pôr aqui o thread id nestas coisas só porque sim não é? on thread cujo thread id é está bem? pronto thread current thread thread .current thread .id ok? ou main name aliás name assim pode ser e a mesma história aqui está bem? para que se veja qual é que era o stress está bem? pordoem-me a demora mas há malta que precisa mesmo que eu seja meiguinho nisto ok? se é isto o jogo é o pretexto o jogo é o pretexto para estar a falar de android ok? é um joguinho de memory matrix que a ideia é memorizar o número de casas do padrão que agora aqui está trivial não é? por efeitos da demonstração start só tem uma mas pode ter mais até 18 e agora vou pôr aqui ok? já está vamos aqui ao locket viram? ok? estão a ver ali as diferenças? ok pessoal? deu para perceber? só isto até aqui tranquilo banana bananinha não custa nada mas e se eu quiser trazer de lá resultados? é que isto aqui o que aconteceu foi eu vou-me embora sem ter a certeza que foi salvo vamos ser optimistas neste caso que é olha se não for salvo qual é o problema que acontece aqui? se por alguma razão isto parar entretanto olha azar paciência não guardei o último jogo não vem mal ao mundo por causa disso e portanto não vale a pena arranjar aqui um canhão para resolver este problema porque isto não é um problema pronto perdeu-se perdeu-se paciência mas isto não é verdade se porventura eu quiser trazer de lá os dados nomeadamente este get all scores se eu tentar obter os scores todos isto faz acesso à base de dados e o problema aqui é do caraças que é então e agora? como é que eu faço isto? percebem? portanto eu quero obter os scores como é que eu posso produzir isto? ok? das duas uma ou atir para cima para quem usa o repositório o problema de fazer isto ou tem que resolver eu de alguma maneira internamente portanto a minha escolha aqui qual é? portanto isto é uma interface isto é uma API é uma função que tem uma interface aparentemente síncrona mas como eu não consigo distinguir a interface síncrona da síncrona então eu fiz uma implementação assíncrona e está tudo bem agora aqui é que já não é verdade isto que aqui está tem uma interface síncrona o que é que eu quero dizer com isto? quer dizer hão-de-poder exploita claro que sim eu vou hei-te falar sobre isso ok? agora aqui mas é muito importante para mim que a malta entenda o que está aqui a acontecer ok? o problema das corrutinas é que aquilo eleva o modelo de programação de tal maneira que é fácil a malta perder um bocadinho a noção agora que é fundamental de sabermos claro que sim ok? agora aqui isto que aqui grava uma base de dados relacional via rumo ok? isto que aqui está tem um problema que é esta interface é síncrona o que significa que a expectativa de quem chama é que venha de lá o resultado logo e portanto eu não posso aplicar a mesma técnica assim ali não posso não posso chegar aqui e fazer isso ok? dá para entender? portanto o primeiro passo aqui é eu vou arranjar uma interface assíncrona para fazer isto mas arranjar uma interface assíncrona para fazer isto é fazer o quê? é na verdade este método não pode retornar o getAllScores não pode desculpem o getAllScores não pode retornar uma lista de o que tem que retornar é uma uma promessa de lista um dia vamos ter aqui uma lista quando? quando isto acabar ok? some kind of promise o que é que é uma promessa? uma promessa é olha eu chamaste-me eu anotei prometo-te que daqui a nada esta promessa que te estou a dar vai ter lá os dados só que ainda não tem ok? certo? que promessa é que está aqui? bom existem muitas soluções mas o problema aqui e cada cada biblioteca vocês provavelmente já começaram a estudar isto também em PI tem o seu tipo de promessa com as suas variantes agora aqui em Android há um problemazinho qual é que é o problemazinho? o problemazinho é que eu não posso uma das formas era passar aqui um callback passava aqui uma função que era chamada quando estivesse pronto não é? em vez de retornar assim eu digo é não é olha eu hei de chamar uma função que é o callback callback que é uma função vou-lhe chamar completion está bem? completion callback quer dizer que está concluído completion callback em vez de retornar ali uma promessa outro estilo para especificar uma interface assim queriam usar os callbacks o completion callback é o que? é uma coisa que recebe como parântaro uma lista de 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 game results não é? certo? e não retorna nada e portanto eu podia se há maluca criar uma interface a 5 de get all scores que o que fazia era uma coisa deste centro assim assim igual a com results estou a perceber o que eu estou a fazer ou não? só que isto está tudo errado não é? isto está certo para explicar o que é que eu estou a fazer estou a dizer worker.execute vai buscar e depois chamas a função de callback com os resultados e lá fora o que é que eu passei o callback passa aqui só que isto está errado e porquê que está errado? porque pode introduzir um erro subtil como ao caraças que é no código que usa esta API vai surgir uma thread que não é a thread do costume e consequentemente isto vai haver problemas que valha-me Deus ok? valha-me Deus seguir o que isto quer dizer porquê? porque o código montante não foi pensado não foi escrito a pensar que poderiam haver vários fichos que estão ali envolvidos nunca falámos de threading até à data não é? a única coisa que dissemos é que temos que nos despachar porque esta thread que anda aqui é única e faz tudo sozinha portanto é para despachar se isto fosse verdade o que é que acontecia? estava a chamar uma função que me foi passada de cima que vai fazer escritas em coisas alterações em coisas numa thread diferente valha-nos Deus não pode ser não é proibido ok? isto iria levantar uma série de problemas a alta motiva ok então o que eu posso fazer é em vez de promover a chamada do callback na thread onde é executado o trabalho nada disso promova a execução do callback numa thread que é a thread principal porque aí já está certo não é? se o código para cima usar a thread principal chamar a função de conclusão na thread principal está tudo certo ok? não dá diretamente para ler diretamente da BD porque isso envolve input-output e a UI thread não pode ter input-output é proibido uma forma que existia tradicionalmente em Android e que em Android.11 foi descontinuada é usar uma peça que faz esta dança que se chama async task que eu vou usar aqui também ok? que se chama async task o que é que é uma async task? vou arranjar aqui mais um worker private val não vou fazer não, desculpem não, não não vou fazer com preciosismo nenhum porque isto é para descontinuar portanto não vou ter preciosismo nenhum vai ser aqui portanto não vou fazer nada disto não estou a ver nada disto vou arranjar era uma vez uma async task que eu vou criar aqui e que vai ser uma classe async worker que deriva de async task async task ok? estão a ver que está descontinuado ali aquele async task tem três parâmetros genéricos estão a ver que está ali de parqueta traçado porquê que eu estou a falar disto já agora? porque se vocês forem para a indústria é muito provável que encontrem lá coisas destas está bem? e porque a documentação refere isto torto e a direito mas está da parqueta já explico porque é que está da parqueta portanto a seguir o que é que vamos ver? temos parâmetros da computação não são necessários reporte de progresso não é necessário o que significa que eu aqui tenho unit tenho unit também e tenho o resultado e o resultado é list game result está bem? é assim está bem? faço assim está da parqueta está-me a avisar à bruta ok? já percebi que está da parqueta implement members doing background ok e que outras coisas é que eu quero fazer aqui? quero fazer override control override do on post execute ok? com o resultado este portanto o que é que eu estou a fazer ali? o que eu estou a dizer é estou a usar uma peça de infraestrutura assim worker que era usada tradicionalmente para resolver o problema que eu estou a falar que é o assim worker ponto execute execute executa lá isto o ponto e vírgula desculpem o assim que está quase que me faz levar para o ponto e vírgulas ok? depende Danny já percebi a pergunta o Danny está-me a perguntar se isto faz se isto faz se pode fazer coisas destas lembra-se que há aplicações que têm target anterior entendem? e portanto elas já lá estão na store entendes? isto é Android 11 foi da parqueta de Android 11 portanto é possível sim ok? ok? hoje é um tema delicado Tiago portanto continuava a seguir faço execute mas o que eu queria fazer mesmo era isto levar isto para cima assim com o return disto return se eu agora usar a mesma técnica do log querem ver? pumba log V vamos fazer aqui isto assim pumba vou chamar doing background doing background o nome é sugestivo não é? doing background on thread pumba e agora por fim o on post execute que eu vou fazer o que? vou fazer a chamada ao callback faço completion callback com o result só que isto acontece em thread acontece on post execute on thread pumba está bem? o completion callback recebe como parante o que? um list of game result não é nulo é afirmativo tem um game result quanto muito vazio e está feito ok? perdoem-me aquele amarelo aquilo é o a ferramenta a ficar apoplética a dizer ai Jesus o que é isto? está bem? mas viram o que é que eu estou a fazer ali? a criar um objeto que um cumpre estende uma classe de infraestrutura que é assim que está que dá o que? dá suporte para o que eu disser no doing background é executado numa thread background o que eu disser no on post execute é executado na thread principal e com isto elimino o problema de chamar um callback ok? na thread errada e promover perturbações a montante ok? dito isso agora correr isto o save o get all scores é feito onde? não está a ser chamado vamos pôr aqui o get all scores vamos pôr aqui na level activity ok? na level activity aqui no find item está bem? no menu vai fazer o que? vai fazer ou eu tenho aqui o repo game repository vou fazer game repository game repository ponto load get all scores está bem? e o get all scores recebe como parâmetro um callback recebe como parâmetro o que? o callback com o qual eu quero fazer coisas e aqui eu ia fazer o que? tudo populate the UI certo? no caso vou limitar-me a fazer log ponto v app tag application tag application application não é é memory application ponto tag memory matrix app ponto app tag app tag ok? e agora aqui populating the UI in thread e agora aqui thread ponto current thread ponto name ok? percebem? estão a perceber a dinâmica disto ou não? ok? boa tarde Reinator como é que é? certo? estão a seguir o silêncio no chat é sepulcral a malta está o que é isto? calma 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 vamos lá escutar isto ok? touch start logger certo? vamos deixar isto aqui a aparecer tudo à grande vou pôr memory matrix matrix só para aparecer o que é meu matrix assim minúsculo ok? está muito à forte e agora vou carregar ali está lá viram? doing background on thread assim que task number one on post execute on thread main populating the UI in thread main ok? diriam vocês está tudo fixe está resolvido o problema ship it não é? está feito tem tem aquela ideia está aí ok? portanto está feito não é? ship it siga a banda só que não qual é que é o problema pessoal? lembram-se o que é que a código que estará aqui para popular a UI coisas deste género não é? binding ponto controles gráficos fazer cenas não é? é isso não é? ponto e agora atualizar o problema é que lembram-se desde o momento em que foi desencadeada a operação assíncrona até o momento em que por fim ela se consuma ela termina lembram-se destes bonequinhos que eu andei aqui a fazer a propósito do live data lembram-se onde é que eles andam? lembram-se olha este bonequinho aqui que eu andei a fazer a propósito do live data a activity pode ser outra instância e os seus controles gráficos também estão estramados e isto é a razão pela qual há cinco tasks que está deprecada não meu isto a malta não se orientava com isto a malta não se safava isto não é vida isto está errado a malta não pode aqui desatar a maluca a aceder à UI porque a UI os controles gráficos que foram capturados nesta closure podem não ser aqueles que estão a ser usados no momento em que por fim a operação assíncrona termina ou seja toda aquela argumentação que eu usei para trás para aquela operação assíncrona vem ao lume aqui outra vez cá está ela estamos armados com isto não pode ser ok portanto esta formulação clássica por via de callback simplesmente não é possível portanto o problema disto não é há cinco tasks o problema disto é que o que é que está esta formulação tem que ser um callback que não faça uso de nada relacionado com a activity e com vistas hospedadas na activity porque isso no contexto de reconfiguração muda ok portanto também não também não é isto portanto vou deixar aqui pausar um bocadinho que é para a malta que quiser até para que isto fique será que isto está para marcar no vídeo marcar no vídeo não percebi Dani não a solução é outra ok é nós lembrarmos que esta questão das operações assíncronas já está contemplada em Android e a peça que ajuda a isso ok chama-se live data e portanto eu posso devolver um live data de game result de list of game result desculpa the list of game result não há cá completion callback coisa nenhuma e que este e não há cá nada disto isto é tudo de dois não é já vou refazer vou só retirar isto para fora apaga isto tudo não quer cá nada disto o que eu quero é retornar um live data com o resultado daquela coisa este live data na verdade de início não tem nada e mais tarde vai ter então eu vou usar o live data como a primitiva como uma espécie de promessa uma primitiva de sincronização é isso que eu vou fazer e depois terminamos em grande ok mesmo como é que eu faço isso usar a mesma estratégia worker.execute primeiro que tudo arranjar uma multiple live data vale multiple live data de game result list lá estou eu list of game result pimba uou man calma é um vale results multiple live data of game result espetáculo e retorno aquilo no brainer ok return results e pelo meio faço cenas que cenas é que eu quero fazer worker.execute certo daquilo e pego nisto e ponho onde no multiple live data result e como é que eu ponho lá no multiple live data usando um método especial de corrida para este efeito querem ver post value ok o que é que este método especial de corrida faz bora ver post value se está na mesma thread tranquilo desculpem o post value não este é o set value o set value é para a mesma thread o post value é se não está na mesma thread não faz mal olhem lá post tomei no thread olha ali ah muita nice post tomei no thread ou seja a magia é esta a live data é um sincronizador que me viabiliza olha põe-me na main thread isto isto ok porreiro porreiro então está tudo bem faz a afetação disto mas na main thread é já post value está feito e o que é que eu ganhei com isto ah vocês já perceberam eu vou-lhe aqui atrás ao get all scores e agora não é nada disto não é isto pois não lembram-se o que é que era era um observe é o get all scores retorna uma coisa sobre a qual eu posso fazer observe e que agora isso observe em que o owner é quem é a activity que activity é level activity diz level activity que isto é eléxico está certo e agora aqui o que é que eu faço com isto por play também da UI o que é que eu ganhei com isto perguntam-me vocês é que isto observe só vai correr quando em momentos ok em que a minha UI esteja preparada para o efeito ok ok certo só isto stop até estou cansado estou cansado perceberam portanto não rebenta também não tem nada de muito interessante mas vamos ver é o próximo passo eu vou construir uma activity histórica que mostra a lista dos jogos já feitos está bem o David está no Disney obrigado mas a lógica é esta portanto é preciso compreender porque é que estamos a usar estas peças todas e o Live Data é uma peça central nesta solução ok está bem tão central que tão central ainda não acabei tão central que eu não preciso dar eu esta voltinha sabem porquê que eu não preciso dar eu esta voltinha vou fazer get nscores com count 1 e que na verdade a diferença seria qual era só fazer isto load last games com count só que se eu disser no meu DAO que o tipo de retorno não é isto mas é isto o compilador rumo sabe fazer isso por mim isto agora é uma operação assíncrona ok vamos ver e vamos por assim com não preciso que há nada disto é só fazer imagine-se return espetáculo ok está bem falta aqui qualquer coisa que é este parede isto conta a história toda do princípio ao fim espero que não tenham falecido pelo caminho de o que é que se passa aqui o que é que ele quer ah já sei está bem conta a história toda do princípio ao fim de especificar uma interface assíncrona no repositório em harmonia com o ciclo de vida da activity sem dramas e isto torna evidente a importância deste conjunto de peças em cenários realistas como este estou a forçar aqui um bocadinho esta base de dados aqui nesta aplicação eu sei mas existe uma base de dados local é uma coisa pacífica eu vou deixar estas duas formas assim para efeitos de documentação para que vocês percebam para documentar o trajeto mas objetivamente o que é fixe vou fazer aqui stop ganda build nisto já olho para o chat calma Corvonte já falamos já te respondo ok fiz o build disto pluguei na plate não vou fazer plate também de uma aula isso não faz sentido nenhum se eu fosse maluco não faz sentido nenhum mas agora se eu olhar para querem ver agora olhem só olhem para este espetáculo onde é que está o Dal olhem aqui este vamos olhar para isto sem medos sem medos ok respirar fundo vamos olhar é bicho é bicho create live data olha 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 o callable 30 por uma linha ai jesus results e tal e onde é que está o coisa e tal get e validation tracker create live data que sai um live data com isto pronto lá vai o live data e o que é que o live data tem o create live data bora atrás dele o create live data o que é que tem ok tem um callable que é create depois compute function pronto e o live data fica com o que fica com o resultado com o resultado tracking live data compute desculpem lá andar atrás disto mas é só porque isto também não há de ser o fim do mundo ou a implementação do room tem um live data que põe lá um observer que depois ai jesus cria tudo para trás bom não quero assustar mas o que eu queria mostrar-vos no fundo o que está a acontecer é algo semelhante àquilo que eu estou aqui a fazer ok que é de alguma forma a query é realizada numa thread alternativa sai imediatamente o resultado que é um live data que é uma promessa de vai haver aqui um resultado ok só que no caso sai um live data sem nada não tem resultado ok e o meu observe no momento em que o resultado for posicionado executa caso o a activity e as pedeiras esteja preparada para isso ok não dá acordo porque há aqui uma série de aspectos de infraestrutura que são incontornáveis nomeadamente esta questão da activity se sofrer configurações e a instância mudar isso exige que quem recebe o código de recepção da conclusão este código que aqui está que no caso eu não faço nada com isto ainda não é que é o código de agora vou popular a UI tem que ser executado apenas tem que ser executado sobre a instância certa da activity e no momento oportuno que a activity já está preparada para receber ou seja já está a starter isto quer dizer o que? quer dizer isto quer dizer que a existência de operações assíncronas estão a ver aqui vai traduzir-se numa necessidade de usar o live data para que a activity quando é reconfigurada seja o observador certo a ser notificado ok tem que ser usar corretinas ou outra coisa mais sofisticada ou 30 por uma linha nos bastidores tem que estar a ser resolvido isto ok eu não queria partir para construções de alto nível porque provavelmente a maior parte da malta que sai daqui nem sequer vai encontrar aplicações com essas construções de alto nível vai encontrar aplicações legacy que já têm muito código feito com muita história e vai ter que perceber isto ok aquilo que está aqui envolvido está bem se não estiverem live data ainda estão em piores em piores lençóis que é vão ter que perceber ok que há momentos em que a conclusão chega e a activity simplesmente não está preparada ok na verdade uma aplicação para estar em produção há algum tempo tem que ter uma solução artesanal que foi o que eu fiz em tempos onde estive a trabalhar eu fiz uma solução artesanal baseada sabendo que isto era um problema baseada num retain de fragmento pronto fui eu que fiz para resolver o problema para não estar em todos os activities que havia computação assíncrona a ter este pesadelo ok ou arranjar soluções eca ok pessoal até estou cansado morreram faleceram pronto está tudo falecido tudo pronto faleceram o silêncio o silêncio é se pulcral no chat como é que é estás morto por dentro é malinque feels bad man ouçam atenção não sei o que é que ia dizer agora ia dizer atenção atenção o que olha pessoal do cara eu avisei ok eu avisei que isto não andava já olho para isto e fico ouçam epá eu avisei que isto não era pacífico está bem não é nada nada pacífico mas ouçam não se iludam se não for assim está errado obrigadinho Jonas obrigadinho se não for assim está errado pessoal está bem tem que haver por portas e travessas este conjunto de preocupações de que eu estive a falar exatamente e mais nós temos o semestre inteiro para batalhar nisto ok agora ouçam isto é muito importante o papel destes elementos activity view model live data e a forma como todos eles se orquestram para a existência de operações assíncronas na presença de reconfigurações é fundamental ok é muito importante perceber isto isto porque há aqui um modelo de trading que se subentende na maior parte das vezes simplifica a nossa tarefa não tenho que me preocupar com vários fios de execução mas que quando de facto existem vários fios de execução porque tem que existir porque a natureza do trabalho o exige eu quero aceder quero fazer um pedido HTTP e vamos fazer isso a seguir quero fazer um pedido HTTP e agora como é que eu descalço esta bota não é é o mesmo problema outra vez entendem aqui aparece no âmbito de salvar numa base de dados que há eu mas aparece noutros contextos sempre que eu tiver trabalho que não posso executar no âmbito da trade principal tcharam ok está bem portanto com calma respira a fundo isto é muito importante não me canso de dizer é muito importante vocês se é verdade que o modelo de programação Android não é simples isto não é simples está bem não se iludam não é isto é uma das razões pelas quais eu era contra a utilização de Android em P.O.O. segundo semestre ouçam já viram bem o que é que nós tivemos aqui a ver hoje não é já viram bem o quão vertical isto é tem que dominar uma série de aspectos para compreender o que é que está aqui envolvido entendem tu depois no final não te bota já meu estou a acabar estou a terminar ok estou a tentar estou a tentar ver se ainda tenho sobreviventes no campo de batalha porque isto hoje foi fortíssimo ao nível da dureza aqui não há gajas meu achas que as gajas se interessam por isto meu portanto aqui é duro mas pronto eu tinha que falar disto vou deixar assim depois idealmente um gajo usa live data aqui vão ver ou melhor ainda usamos uma suspending function com corretinas que fica ainda mais lindo mas a conversa que eu vos fiz hoje foi de uma conversa de capão aberto levantei o capão do bicho e tivemos a olhar para o que é que lá está dentro ok abre capão espreita que é para quê? para compreendermos as decisões que estão a montar e para que um dia quando vocês se forem trabalhar nesta área em concreto encontrarem isto para lidarem com isto depois isto também está muita gente me pergunta cross platform e diabacete cross platform pessoal vocês já viram bem cross platform vai haver uma live com o professor Pedro Félix sobre as corretinas sim está prometida vai sim senhor as votos estão na twitch e também no youtube ok pessoal os votos estão aqui também youtube está bem ok pronto está prometido uma conversa com o Pedro Félix sobre corretinas eu vou o desafio foi lançado ele aceitou falar sobre isso idealmente isso será no início do próximo ano antes disso não o que significa que é possível que eu vos apresente corretinas de forma ligeira antes e depois em sete conversas com o Pedro Félix se a gente vai começar fofo e acabar all in à bruta na corretina até onde der até onde a malta da assistência aguentar está bem mas isso só vai acontecer provavelmente no próximo ano entretanto nós vamos nos continuar a concentrar corretina não é assunto de PDM mas é pá pronto é fixe eu acho que vai ser fixe vamos ver acho que vai ser fixe ouvirem o Félix a falar sobre corretinas sabendo vocês agora tudo isto que tivemos a falar que está nos bastidores ok já agora isto pode-se facilmente resolver com um suspende aqui atrás e portanto e com com outro suporte a geração de código mas pronto vou-me calar já estou a alongar está bem respira fundo pessoal respirem fundo que vejam o vídeo fiquem atentos ao Moodle que nos próximos dias vou dar notícias no Moodle a propósito doquilo que me estavam a dizer hoje estou à Benfica isto hoje foi hoje foi ao Lino hoje foi assim a malta está olha está assim ok man ok a malta que tem algum background de programação concorrente acompanhou ok em particular a malta que está a acompanhar de programação concorrente espero eu PC que tenha compreendido o que eu estive a dizer quem não pá a malta que não deve ter sofrido um bocadinho está bem mas eu tentei que estes diagramas com estes bonecos que a malta compreendesse pelo menos eu gostava de ter este este resultado que é se a malta não compreendeu pelo menos ficou completamente todos os detalhes que eu falei pelo menos ficou sensível para este problema ok está bem mas isto faz parte ok speed 025 neste vídeo são 7 mais nada 4 vezes vai lá vai 4 vezes 12 horas ok vou dar comite ok já vou dar comite para a malta vos pretar aqui assim entretanto commit bora code entretanto o que é que a gente vai fazer como vocês calculam vou fazer cleanup daquele código e vamos passar a usar apenas uma forma única para já vou deixar ambas as formas com live data na assinatura e sem live data na assinatura para sublinhar as diferenças está bem e com a operação assíncrona a ser executada estão a ver portanto reparem há aqui um defeito vou fazer espera add code written written during session 11 hoje é a session 11 ok estava a dizer o que portanto uma coisa é o sempre a codar o sempre a codar é simples que é da mesma maneira que o abominável homem das neves está sempre a abominar um programador um engenheiro de software como o meu está sempre a codar exatamente sempre a codar sempre portanto ia dizer eu ia mostrar o que ia mostrar o código ia dizer ia fazer uma crítica ao código que é importante que seja feita pessoal que é esta que é isto que aqui está onde é que está o game repositório uma característica importante do código é que ele não deve surpreender portanto deve ser monótono deve ser uma seca o código não é para ser uau olhem para isto que novidade não quem está a ler o código tem que achar aquilo normal eu estou a ler o código do repo e vejo para já tem um pedaço de dados guardados em share preferences imagina-se pode-se fazer mas se é boa ideia tenho dúvidas ok depende da natureza dos dados mas se a natureza dos dados é esta que não justifica estar guardado num lugar à parte então se calhar não devia testar neste repo era outro repo ou que usava share preferences pronto aqui portanto uma treta aqui outro problema que é olha faço worker execute eu à parte e quero lá saber do resultado e nem sequer deixo evidente na assinatura disto que isto é assíncrono não bora não dou oportunidade a quem chama de sincronizar com a conclusão saber já está não é para meter um meteu se está a dizer já foi salvo não é fight and forget não fiz também e por fim agora este aqui olha é um live data sim senhor mas calma aí quem resolve o problema sou eu e por fim olha é um live data tudo bem só que vou delegar no DAO estão a ver esta ausência de uniformidade é um defeito no código está bem ok é demasiado colorido no código o código não se pretende colorido ok nós estamos a fazer introdução à programação não é neste horário se fores ver ali o horário é em Kotlin o horário é PG programação está bem programação no primeiro semestre quando está este título quando o título que está é este aula de PG é introdução à programação também tenho um outro conjunto de vídeos que gravei durante o verão e que suspendi desde começar nas aulas porque estava com muita carga que são os vídeos de Programming 101 com Kotlin ok espereita pá e vê lá se achas fixe está bem pessoal no Save Result no Insert Game não sei responder estou-te a perceber eu diria que se eu colocar na assinatura do Insert isto do Unit estamos a ver eu diria que isto é uma operação assíncrona mas tenho que confirmar ok Exploiter mas eu diria que é isto é estranho mas com isto eu estou a assinalar que quer que a operação seja implementada de forma assíncrona ok é esquisito eu sei não é muito elegante mas é é equivalente ao Suspend a colocar o Suspend atrás está bem eu diria que é isto que acontece posso fazer aqui um build de outra vez está bem portanto calma pessoal respirem fundo isto é muito importante ok mas também não estou à espera que a malta agora saia daqui especialistas com isto fica meio meh concordo contigo fica meio meh meh a solução subsequente a solução boa é com corretinas e as corretinas são de facto uma uma peça fundamental para os dias que correm em que o que eu quero ter é garantia de poder ter especificação de computação assíncrona com a ordem mas mantendo a ordem de programa é pá e é mesmo uma maravilha e portanto fica limpinho pá fica assim suspendo espetáculo está bem mas isto são contas de outro rosário não é agora e assim já fica mais fixe coro ok assim já fica mesmo soberbo mas pronto e pá para já suspendo fã não pode ser podes crer está bem sim era uma aula Didi era uma aula estamos a terminar pessoal grande abraço muito obrigado por este bocadinho vou publicar vou publicar o vídeo à zap mesmo que não tenham o vídeo no youtube lembrem-se tem o vod aqui na tweets durante quase um mês ou 15 dias ou o que é e portanto entretanto o vídeo será no youtube desculpa Didi é isto é terceiro ano de faculdade terceiro ano ok está bem ok certo portanto obrigadinho Sanches obrigado grande abraço aniversário do meu filho mas também se dá os parabões aos pais e aos avós obrigado sempre para a Didi ainda está no oitavo tem calma respira fundo homem não sei seguem rígidos ouçam tranquilos com muita calma obrigado força isto aqui é importante volto a dizer reparem estou a tentar na disciplina concentrar nos aspectos estruturantes não estou aqui por folclore a mais de usar muita coisa não estou-me a focar nos aspectos estruturantes que estruturam o nosso pensamento e devemos compreender um conjunto de aspectos que não são exclusivos de androida ok isto é transcendente transcende androida mas também temos que ter em consideração androida quando me falam de cross platform solutions eu fico sempre um bocadinho apreensivo porque o modelo de programação tem que ser uma coisa do caraças muito bem pensada para que não se comece a ver isto tudo pelas pelas rachas não é que se comece a quebrar ok quem faz anos é o meu filho eu à bocada estava a picar a malta porque veio-me aqui a minha esposa a trazer um cafezinho e um bolinho e o bolinho eu disse que era do bolo do aniversário então fiz-lhe dei assim muito e um bocado de nojo na live ok tá foi isso obrigadinho tem seis anitos está todo contente ele tem seis anos enfim vá pessoal muito obrigado pela companhia os meus alunos ouçam isto é importante volto a dizer já te redito isto umas 40 vezes volto a dizer também sem dramas a gente vai durante o resto do semestre andar de volta disto devemos insistir nisto n vezes agora o percurso de construção do modelo mental a fazer é este eu fiz a esta velocidade vocês farão mais devagar com calma voltando atrás refazendo as vezes que for eu estou cá para ajudar está bem ok obrigadíssimo Bernardo obrigadíssimo até quinta sim fiquem atentos ao ao Moodle que eu entretanto direi coisas por lá acerca de há ou não aula na na segunda-feira ok e acometer erros que é o normal exatamente Corvotni é mesmo isso faz-se erros agora atualmente aquilo o código de infraestrutura simplifica-nos muito a tarefa e inclusive gera alertas dizer estás a fazer isto na trade errada portanto cuidado com isto está bem pronto pessoal grande abraço muito obrigado pela companhia vou suspender a stream fiquem bem e tenho que terminar como de costume mas covid style que é assim divirtam-se deem tudo ok portanto como eu costumo dizer party hard work hard é corvo mesmo ou quero corvo de antena corvo corvo party hard mas calma aí ok calma aí não demasiado bruta ok ou então deem tudo como este o astronauta ou não te bota o astronauta ou não há hoje não isso foi circunstancial se bem que eles ainda continuam em primeiro ok o astronauta era isto com som e tudo mas eu não tenho aqui o som agora não tenho aqui o astronauta já já tirei para não para não massacrar demasiados meus amigos esportinguistas coitadinhos grande abraço fiquem bem obrigado pela companhia fiquem bem até quarta não até quinta está bem abraço fiquem bem fiquem bem